Música Muito boa tarde nesse domingo Aqui tá começando a ficar um pouco mais quente Lá em Portugal, onde a Eneida tá Tá bem mais quente que em São Paulo Tudo bom, Eneida? Boa tarde Boa noite, são nove horas de anoite em ponto Então tá A Eneida vai falar bastante Hoje a respeito da Eufrásia Teixeira Leite A dona, a ex-dona, né? Antiga proprietária Da Casa da Era, que eu trouxe pra vocês Aqui a visita guiada Que eu fiz lá em Vassouras E vocês tiveram muito interesse A Eneida já esteve aqui no canal Falando um pouquinho, hoje ela vai falar muito mais A respeito dessa personagem Bastante simbólica Até pra questão de gênero Na história de gênero Das personagens aqui do Brasil Antes de eu dar a palavra pra Eneida Eu queria lembrar Duas coisas Que sábado que vem, dia 27 Vai ter dois eventos comigo Na Livreira Cultura Lá na Vida Paulista O primeiro às duas horas da tarde Que é uma sessão de pinturas Das princesinhas e príncipezinhas do Brasil E depois às 16 horas Dia 27, 16 horas Vai ter o lançamento Do meu novo livro Com a Adriana Com a minha esposa A disputa dos gigantes E outros contos de fadas celtas Que entram na sequência Dos contos de fadas Começou lá com o Pássaro de Fogo E outros contos de fadas russos E já está em pré-venda também O meu livro Domitila Reedição da minha biografia Da minha primeira biografia Que foi sobre a Marquesa de Santos Tá rechado de novidades Depois eu falo mais sobre isso Mas Eneida Estou recebendo hoje Tenho o prazer de receber novamente A Eneida Queiroz Historiadora Que já falou Ela tem um canal Já falou sobre A Eufrásia Teixeira Leite Antes Tem um livro escrito A respeito da Eufrásia Que é A Mulher e a Casa Que é onde que o pessoal pode adquirir? Então, infelizmente Esse livro só pode ser adquirido De forma digital pela Amazon Vocês têm que colocar lá A Mulher e a Casa Só a versão digital O e-book, no caso O e-book, né? Não tem como comprar o livro físico Tá Então Vamos Quem é essa pessoa? Quem foi essa mulher? Que até hoje Tem polêmica a respeito? Bom Então, olha só, pessoal Eu até trouxe aqui Uma espécie de apresentação Para compartilhar com vocês Vou deixar o Paulo abrir Mas, por enquanto Eu vou falar um pouquinho Aqui com vocês Aqui ainda Sem migrar lá Para o PowerPoint Primeiro Eu sou historiadora Do Instituto Brasileiro de Museus Eu atualmente estou de licença Aqui em Portugal Não estou trabalhando Mas Eu conheci a Eufrásia Teixeira Leite Pelo Ibram E a primeira pergunta Que eu faço para vocês é O meu microfone Está funcionando bem? Para todo mundo? Ah, está Ele costuma estourar bem? Eu espero estourar tudo bem? Não, está tudo bem Então, quando eu entrei no Ibram Em 2010 O Ibram tem museus Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 Unidade 1 São aqueles grandes museus Que a maior parte das pessoas conhecem O Museu Imperial Em Petrópolis O Museu Nacional de Belas Artes No Rio de Janeiro O Museu da Inconfidência Em Ouro Preto Mas existem alguns museus pequenos Que não é muita gente que conhece E eu, quando eu entrei no Ibram Também não conhecia Um deles é A Casa da Era E a gente tinha que escrever Uns livretos Sobre esses pequenos museus Do Ibram E disseram Como eu era historiadora E me chamaram Para poder fazer isso Disseram Como são vários Escolha um E eu fui me inteirando Sobre os assuntos E me encantou muito Eufrasa Teixeira Leite E essa história Do Museu Casa da Era E aí, pessoal Agora eu vou migrar aqui Para o Powerpoint E vocês me falam Se a apresentação Está sendo feita Está sendo feita, Paulo? Está certinho? Está... Ainda não Ele está na tela Agora passou Para a segunda Ou não? Não, ainda não Ainda não? Estranho Espera aí Será que eu paro De compartilhar E compartilho de novo? Porque eu mudei a tela E agora? Nada? Nada Está congelado naquela Agora está andando Começou a andar Agora está andando? Então eu vou deixar assim Está desse jeito aqui Porque quando eu coloco O módulo compartilhamento Quando eu amplio Não aparece Então está Então, pessoal Primeiras coisas Que quando você Entra em contato Com o Efraza Teixeira Leite Que chamam muito a atenção Então ela é uma mulher Que nasceu Em Vassouras Na cidade de Vassouras Que fica no estado Do Rio de Janeiro Em 1850 Ou seja Meados do século XIX Né? E ela morre Em 1930 Com 80 anos de idade No Rio de Janeiro Na Ladeira da Glória Ela era herdeira De cafeicultores E o pai dela Era comissário de café Né? Ou seja Ela é herdeira Tanto de produção Quanto de financiamento E venda de café É... A família dela Tanto por parte de pai Quanto por parte de mãe Foi dona De escravos Né? Ela própria Herdou escravos do pai Né? Quando ela recebe A herança do pai Ela alforria Alguns escravos No ano de 1884 É... Mas por um tempo A gente pode dizer Que ela também Foi dona de escravos Mas no entanto Olha só que coisa Antagônica Ela foi noiva De um abolicionista Né? Que é o Joaquim Nabucco Todo mundo conhece Né? Um dos grandes abolicionistas Né? Da história do Brasil Né? E eles tiveram Um romance Inclusive chegaram A ficar noivos Por duas vezes Durante esse romance Por 14 anos Mais ou menos Alguns falam 13 anos É bastante tempo Esse rolo É claro que a gente pode A gente vai mostrar Para vocês Que isso não era algo É... Não era um rolo Monogâmico Né? Ele tinha outras Várias mulheres É uma das Uma das razões Para que também Não tenha dado muito certo Esse relacionamento Entre os dois Ela multiplicou por 10 A fortuna herdada Pelo pai, né? Ela viveu em Paris Cerca de 50 anos Eu falo cerca de 50 anos Porque na década de 20 Né? De 1920 Ela vai e vem De Paris ao Brasil Algumas vezes Mas a gente Ela foi para Paris Em 1873 Aí depois ela Ela vem ao Brasil Em 84 Fica de 84 Em 85 Aí volta para Paris De novo Aí depois fica em Paris Esse tempo todo Volta em 22 Em 1922 E aí Eu acho que fica até 24 Aí fica em Paris Até 26 E depois volta em 26 Aí já passa esse resto da vida Aqui no Brasil E ela morre No dia 13 de setembro De 1930 Então ela viveu 50 anos em Paris Né? Entre as décadas de 1870 E 1920 E no exílio Da princesa Isabel Ela chega a ter Ela chega a ser amiga íntima Da princesa Isabel E de outros membros Da família Ex-família real brasileira Né? É Mas não só Né? O Fraser Teixeira Leite É considerado Uma das grandes damas Né? Dessas que fazem Grandes recepções Em sua casa Ela tinha uma casa É Muito grande Na rua Bassanot Que fica em Paris Perto do Arco do Triunfo Ou seja, realmente Ela herdou bastante dinheiro Mas fez muito mais dinheiro Ainda do que herdou Né? Por talento próprio No mercado financeiro E quando ela morreu Gente Ela era acionista Em quase 300 empresas No mundo Eram 297 Se você fizesse a avaliação Né? E no mundo todo Então era mais ou menos Operando em sete moedas diferentes Né? E os ramos Também eram muito diversificados Tinha ramos do petróleo Ferrovia Mineração Bancário A diversificação Era Era muito grande Então vocês estão percebendo Que Que Tudo isso Está me chamando Muita atenção Né? Eu imagino que seja por isso Que vocês também estão vendo Aqui essa live E eu acho que isso também Deve estar chamando A atenção de vocês Eu acho que é por isso Que essa personagem Chama muita atenção Da gente É E além disso Como se não bastasse tudo isso Ela também nunca se casou E nem teve filhos Né? E Vocês sabem Que no século XIX É A razão de ser De uma mulher Da elite Era Constituir família Né? Ela casar E ter filhos Né? E ela nem casou E nem teve filhos E como ela também Não teve filhos Né? Ela acabou legando A fortuna dela Para instituições De caridade Em vassouras Então ela é considerada A grande benemérita É Da cidade de vassouras Então isso aqui É a parte inicial É só para dar um resumo Um choque Para vocês De realidade De quem é Eu faço Teixeira Leite Né? E aí agora Eu vou trazer para vocês Algumas questões Peculiares Porque tem muito mais coisa Que me chama a atenção Nessa história Isso daí você tudo viu Isso foi o que te chamou a atenção Quando você estava preparando Aquele material Para os museus Sim, sim Né? Você vai lendo Porque olha só Deixa eu apresentar aqui para vocês Vocês conseguem ver também Além da apresentação Não é? Conseguem ver um pouquinho? Eu posso Pronto Diminui um pouquinho a apresentação Melhor Pronto Está vendo? Uma das primeiras fontes de pesquisa Porque vocês sabem Que o Instituto Brasileiro de Museus Do Ibram Ele antes de ser uma autarquia Ele era o DEMU Ele era o Departamento de Museus Do IPHAN Do Instituto do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional E na época do IPHAN Ou seja O Museu Casa da Era Já foi do IPHAN O pessoal do IPHAN É que administrava E o pessoal do IPHAN Já tinha feito esse livreto daqui Então um dos meus primeiros papéis Ali dentro Era ler tudo Que já tinha sido feito Sobre o Museu Casa da Era E sobre o Fraser Ir pesquisando Para que a gente viesse A fazer uma coleção Até aqui Para que a gente viesse A fazer uma coleção nova Todos com o mesmo tamanho Com o mesmo formato Com a mesma diagramação Com o mesmo design Sobre os vários museus do Ibram Então eu inclusive participei Da redação de três Eu fiz o Museu Casa da Era Eu fiz o Museu De Arqueologia de Taipu Eu fiz o Museu Casa de Benjamin Constant Que fica no Rio de Janeiro Ah, eu conheço Eu acho uma graça É, muito legal O Casa de Benjamin Constant Também gosto Eu amo sobretudo A parte do arquivo histórico Que eles têm As fotos que eles têm As cartas da Guerra do Paraguai Que eles têm O Benjamin Constant também daria Aquele museu também daria Uma outra live interessante Uma outra live É A família do Benjamin Constant As filhas O diário Que a filha também escreveu Mas voltando aqui Para a Casa da Era Porque eu costumo dizer Não é porque eu não estou Puxando sardinha Para o lugar para trabalhar Não Mas eu costumo dizer Que o Ibram Tem pequenas joias Em suas mãos Entendeu? Vários museus ali São joias E tem muita coisa interessante Que a gente pode falar Sabe? Um único museu Em um único museu Cabem muitos assuntos E os museus também Podem ser interligados Para esses vários assuntos Bom Então eu fui pesquisando Sobre tudo isso Eu pesquisei também Os vários artigos científicos Que duas economistas escreveram Que é a Yudete Melo E a Miri Danfalse Escreveram vários e vários Se vocês quiserem pesquisar Sobre a Casa da Ficha da Leite Se vocês colocarem Inclusive tem um livro delas aqui Porque depois de elas escreverem Esses vários Esses vários Está aqui, ó Depois de elas escreverem Esses vários artigos históricos Elas acabaram publicando Esse livro daqui, ó Está vendo? Sim, assim, emancipada É da Miri Dan Com a Yudete Yudete, inclusive Se um dia eu estiver vendo Esse vídeo daqui É amiga do meu pai Dava aula de economia na UF Que está na Universidade Federal Com a Yudete Eu adoro a Yudete Bom, então eu fui pesquisando Tudo isso Também acabei encontrando Romance histórico também É o primeiro romance histórico Que foi feito Romance histórico Que eu falo assim É ficção Plenamente ficção Foi o da Cláudia Laje Que é o Mundo Geofrase É podido trazer daqui Também para mostrar para vocês Da Cláudia Laje E o outro livro Que é incontornável Que deve ser livro Para qualquer pessoa Que faz pesquisa Sobre o Frasa Esse livro não pode ser comprado Porque ele é edição do autor Você consegue ver, Paula Direitinho? Coloca mais para o centro Está bom? Aham Isso aqui, gente Mas se vocês forem Se vocês pesquisarem Se vocês forem em vassouras Acho que no arquivo histórico tem Eufrase Teixeira Laje Fragmentos de uma existência É do Ernesto Catarino Eu diria que o Ernesto Catarino É o primeiro biógrafo Da Eufrase O biógrafo me meteu a mão na massa Foi atrás de jornal De recortes de jornal Foi atrás de documentação Das fotos que estavam na Casa da Era Foi entrevistar pessoas Que ainda estavam vivas E que conheceram Eufrase Ainda crianças Conheceram Eufrase Já velha Já uma pessoa Já uma mulher de idade Então, assim O livro do Ernesto Catarino Ele foi publicado Eu acho Essa, pelo menos Essa edição que eu tenho aqui De 1992 Mas eu acho Que na década de 80 Ele já estava lá Com o pessoal da Casa da Era Pesquisando bastante Sabe? Ou seja Com o pessoal do Iphan Que nessa época Ainda era o pessoal do Iphan Pesquisando bastante Então, assim É óbvio que o livro do Ernesto Catarino Ele é Ele é Digamos que a pedra inicial Da biografia sobre Eufrase E hoje em dia Você tem Hoje em dia Você além do trabalho da Miri E da Iudete Você tem outros vários Para quem quiser pesquisar Sobre Eufrase Teixeira Leite Eu aconselho O Flávio Bragança Eu aconselho A Carolina Umbelino Eu vou até trazer aqui para vocês Os nomes Para já ficar marcado aqui Acervo de indumentária Do Museu Casa da Era Proposta de catálogo É da Umbelino E o do Flávio O valor da réplica A reprodutibilidade Dos trajes musealizados Com base em projeto De investigação Da coleção de indumentária Do Museu Casa da Era E além disso A gente também tem A Mariana Ribeiro Mariana Ribeiro Que também está fazendo agora Está fazendo mestrado Sobre Eufrase Teixeira Leite Lá em São Paulo Mariana Ribeiro Que eu li o TCC dela O trabalho de conclusão Da graduação dela E tem muita coisa Que Mariana Ribeiro Pesquisou bastante Também é uma dessas Que botou muita mão na massa No caso da Umbelino E do Flávio Bragança É bastante sobre indumentária Eles são professores Dessa área de design Dessa área de moda E no caso da Mariana Ribeiro É mais sobre a biografia De Eufrase mesmo É como se fosse Nessa mesma vertente Do Ernesto Catarina Descobriu bastante coisa também Escavou bastante coisa Que eu vou inclusive trazer aqui Nessa apresentação Então pessoal Continuando aqui a história Vocês devem estar vendo Que mudou agora o slide Mudou, não mudou? Mudou Uma das coisas Que eu acho interessante Da história de Eufrase É o seguinte O Zéu Casa da Era O pessoal Ele é muito Cioso da informação Eles só passam As informações Que eles têm certeza Até porque Circula sobre Eufrase Muitas e muitas lendas Tudo que você possa imaginar É burrinho pimpão Que teria ganhado A herança dela Tá certo? É, não Mas é muita coisa Não se casou Porque o pai No leito de morte Falou que não era Para não se casar Eu fiz ela fazer um juramento Que você nunca vai se casar Minha filha Não sei o que Assim A quantidade de lendas São muito grandes Ela uma vez Já teria cortado o cabelo Ficado com o cabelo Joãozinho Porque ela era uma mulher Muito para a Frentex E aqui Tá vendo essa imagem Do quadro azul Tem muita gente Que por muito tempo Achou que ela tivesse Com o cabelo Sabe? Tipo Cabelo Joãozinho Cortado Porque ela era para a Frentex Uma mulher à frente Do seu tempo E eu gosto sempre de dizer Que não existe ninguém À frente do seu tempo Existem algumas pessoas Não existe ninguém À frente do seu tempo Eu adoro essa expressão Adoro Adoro Estou sendo irônico Todo mundo é fruto Do seu tempo Tá? No máximo Você pode ser um ponto Um pouco fora da curva Mas você tem muitos aspectos De dentro do seu tempo O seu tempo permitiu Que você seja aquela pessoa Por algumas razões específicas E a gente vai ver Que além de personalidade A gente não pode negar A personalidade E se vocês quiserem Brincar de signo Ela era o Mariana É Falaram Ela era o Mariana Mas a gente não pode esquecer Que personalidade E o fato dela ser o Mariana Também é o dinheiro dela Né? A fortuna Permite coisas Que a pobreza não permite Tá certo? O rico pode ser excêntrico O pobre raramente Pode ser excêntrico Não é verdade? O pobre é louco O rico é excêntrico É, o pobre é malucão O rico não O rico é destituante Nossa, que senhora interessante É O pobre é acumulador O rico é colecionador Exatamente Mas então Como eu estava falando para vocês O Museu Casa da Era Ele é muito ansioso Da informação Né? É Ele não A equipe do museu Não quer passar informação Falsa Inverídica Fake news Ou não é nem fake news É fake histórica Né? E até porque Essas lendas circulam E uma das coisas Que eu também queria deixar Bem claro para vocês Eu apresentei aqui para vocês Vários trabalhos E nomes de pessoas Que fazem pesquisa histórica Sobre o Fraser Né? De verdade Quando eu falei para vocês Que eu escrevi um livro Sobre o Fraser Que é esse romance daqui A Mulher e a Casa Isso daqui é romance Que ela deu para a Cláudia E não deu para mim E aí eu tive que saber É verdade É verdade Depois Cláudia me mandou uns É, Cláudia a gente Né, gente? Ela leu o livro Ela adorou Eu fiquei assim, Cláudia Grava um depoimento Eu vou pedir para ela gravar Para você dizer que você gostou Dá vontade de chamar ela aqui De subir, Cláudia Cláudia, entra aqui Fala bem do meu livro A Cláudia está trabalhando Ela está mordaçada Está amarrada no pé da mesa Enquanto ela não terminar A revisão do livro dela Ela não é só Meu Deus Mas o que eu quero dizer Para vocês é o seguinte Isso que eu escrevi É um romance histórico Isso é ficção É baseada em fatos? Mas espera um pouquinho Pelo que eu fiquei sabendo De acordo com Cláudia Não, de acordo comigo Porque eu não li o livro Você faz o contraponto Com as cartas De amor entre os dois Só que o Cláudia disse Que assim Aquela resposta Não podia sair daquilo Então, é claro O que você inventa É dentro daquele ambiente Você está recriando Exatamente Exatamente Eu tento É factível Exatamente Não é Tipo, ninguém pegou Desceu os ETs E baixaram Não é uma coisa Não, é como se Joaquim Nabuco Tivesse baixado Dentro de mim É como se eu tivesse É como se eu tivesse Encarnado O Joaquim Nabuco Mas a gente sabe Que isso, na verdade Não existe Ninguém encarna Joaquim Nabuco A gente tenta Encarnar Joaquim Nabuco Com qualquer outra pessoa Mas assim Sim, eu fiz uma pesquisa histórica Da nada Para poder fazer essa ficção Eu tentei ser A mais embasada possível Sobretudo Porque eu queria Aquilo transparecer Joaquim Nabuco E fosse o mais próximo Da realidade dentro Sim, da realidade histórica Do que estava acontecendo No Brasil Naquele momento E do que ela tinha escrevido Na carta Então, só para vocês entenderem Existe uma fundação Em Recife Chamada Fundação Joaquim Nabuco Que guarda muitos Dos seus materiais Históricos Inclusive cartas Que ele recebeu E cartas de Eutrase Afinal de contas Foram 13 anos Ou 14 anos De troca de cartas Essas cartas Que Eutrase Escreveu para ele Estão lá Só que as cartas Que ele escreveu Para ela Já que a gente vai falar Aqui das coisas Que me chamam Muito a atenção As cartas Que Joaquim Nabuco Escreveu para a frase Não existem mais E aí que vem Algumas das lendas É aquela É maravilhoso O próprio Ernesto Catarina Eu estava relendo Para poder fazer essa live Com vocês Eu estava relendo O Ernesto Catarina Para não falar Nenhuma besteira E aí eu estava relendo O Ernesto Catarina E ele traz E ele traz Essas duas versões Gente que Eutrase Quando estava perto De morrer Ela tinha Dois testamenteiros Que eram irmãos Era o Raul Fernandes E o outro Eu esqueci o nome do outro Mas é o irmão Do Raul Fernandes Alguma coisa Fernandes O Raul Fernandes Ficou com a parte Dos bens No exterior dela Na França Em outros lugares do mundo Para que eles fizessem Essa liquidação Nessa partilha Da herança Enquanto que o irmão dele Ficou na parte Das vendas Aqui no Brasil Para poder fazer A liquidação Da herança E dar os dinheiros Para as devidas Instituições De caridade E ela falou Com o Raul Fernandes De que ele Que tinha Na casa dela Era em Paris A informação que está No No Ernesto Catarino É que o bolo de cartas De Joaquim Nabucco Estavam Na casa em Paris E de que quando Essa tal Que ficava perto Do Arco do Triunfo Na rua Bassanul É E que tinha Um bolo de cartas Que tinha um bilhete Em cima Escrito para queimar Para ser Para ser queimado Né? Ou seja Ela pediu Para que ele Queimasse essas cartas Inclusive Por quê? Porque o próprio Joaquim Nabucco Já tinha pedido Isso para a Eucrasia Né? Numa das brigas Porque eles tiveram Várias brigas Ela e o Joaquim Nabucco Numa das brigas É Ele disse Me mande todas as cartas Que eu escrevi Para você Que eu vou 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 Não senhor As cartas Que o senhor Me enviou São propriedade Minha Mas o senhor Fique tranquilo Que ninguém vai ler Meu Deus do céu Que mulher de palavra O Paulo O problema Realmente E ele não teve Né? Só que ele Desgraçado Ele não teve Ele não teve Ele não queimou Porcaria nenhuma Tem lá na fundação Joaquim Nabucco Tá certo? Ele que falou Que vou Queimar Vou queimar Não queimou Tá? E aí O que que eu fiz No meu romance Então? Como a gente Só tem a palavra Dela A gente só tem A fala dela Eu ia Respondendo ela Como se fosse ele Entendeu? Mas como eu falei Para vocês Isso é Ficção Então vamos voltar Para Embora Né? Eu tenha me esforçado Ao máximo É, ficção histórica Tenha me esforçado Ao máximo Para que ficasse Realmente verdadeiro Obrigado Cláudia Que você tenha adorado É, de fato Eu Eu também gosto muito Eu sou aquela Eu sou uma bobona Né? Eu leio e fico Ai, eu tô gostando Que bom É que foi eu que escrevi Bom, né? Não, pior é que Se você não gostou É Que foi eu Mas é porque assim O casal é incrível Né? O casal é Realmente Né? Mas então Voltando É O Museu Casa da Era Ele é muito ansioso Das informações Certo? Então As duas únicas Imagens de quadro Que nós temos O que a gente pode dizer É Tem um frase A Teixeira Leite São esses dois quadros Que estão lá No Museu Casa da Era Esse vermelho Que vocês estão vendo Então Esse com fundo vermelho Aqui É do Carola Os Duranças Consegue ver? Você aumentou Não aumentou, Paula? A tela? Sim É porque eu não vejo Eu estou dentro Do PowerPoint Ah, tá Entendi E mesmo aí dentro Você não consegue Clicar para Não, eu tentei Mas tudo bem Deixa eu ver Vou fazer de novo Aumentou Aumentou um pouco? Aumentou? Espera um pouco Vamos ver se ele Acorda para a vida Não Não, né? Então deixa Continua Olha só Então vocês estão vendo Esse quadro vermelho aqui Com esse fundo vermelho Que é do Carola De 1887 Ou seja, ela tinha 37 anos de idade Está linda, maravilhosa Nesse quadro Está com uma roupa de noite Como vocês podem ver É um corpete É um corpete decotado Que mostra o colo Que mostra os braços Me parece ser um vestido De cetim claro E tem uma espécie de estola Com pele de animal Uma pele de algum animal Está com o cabelo preso Não tem nada de cabelo curtinho É um cabelo preso Está certo? E esse outro quadro Que a gente tem aqui Ele é um pastel, né? Ele não é um quadro a óleo Ele é um quadro pastel Também com decote de noite Também um quadro de baile Com vestido de baile Também está com o cabelo preso Embora muita gente achasse Que fosse um cabelo Não, um cabelo bem preso Para trás Puxado Tem um leque enorme Então essas são as duas Imagens que nós temos Eu faço a Teixeira Leite Mas e de foto? Paulo Que você sabe Que no século XIX Era muito comum Que as pessoas trocassem Aquele carnê de visite Muito comum Quando eu falo Muito comum É a Elite, né? Vocês lembram Que isso aqui é uma live Que é um recorte Da Elite Da Elite Está certo? Estamos falando Da Elite no Brasil Então era muito comum Que as pessoas trocassem Esses carnês de visite Que são fotos Inclusive as famílias Tinha, essas famílias Da Elite Tinha, costumava Ter um álbum Com fotos Que elas iam recebendo É claro que É normal Que a gente tenha Mais fotos Da nossa própria família Do que daqueles amigos Que a gente vai recebendo fotos Mas tinham sim Esses álbuns Com essas fotos Que a gente ia recebendo Mas como vocês podem reparar aqui Quando o Frázia morreu Né? Em 1930 Uma das coisas Que eu ouvi falar Aqui nessa live Que é o problema Do testamento dela Né? Isso durou sete anos Ao todo Está certo? Então só foi resolvido Essa questão toda Só foi resolvida Em 1937 Então vocês estão vendo Justamente aí Uma matéria Do Correio de Vassouras Está bom? De 29 de agosto De 1937 Em que nós temos aqui E essa foto Vocês estão conseguindo ver Essa foto aqui embaixo Que é a foto do Teixeira Leite Eu vou até mostrar aqui Eu tenho outra aqui Para vocês verem É essa Né? Ela saiu Tanto na década de 30 Nos jornais Né? Tanto no ano de 1930 Quando ela morreu E como depois Quando eles voltavam A falar dela Durante a década de 30 Né? Nos jornais Justamente por causa Do problema do testamento Essa era a foto que vinha Ou seja É uma foto da Eufrasa Já mais velha Então assim Foto com Essa daí É a Eufrasa Do Teixeira Leite Mesmo Comprovada É essa A foto dela Já Já senhora Tá certo? Eu não sei Quantos anos Ela tem aí Ela pode ter 78 79 Pode estar com 80 A gente não sabe Qual é o ano exato Que ela tirou Essa foto Mas lendo O Ernesto Catarino Uma das coisas Que fica muito Claro Porque ele pegou Depoimento de muita Gente lá Em Vassouras Né? E todo mundo Falava do quanto Essa senhora Era chique E elegante Como as roupas Eram maravilhosas O cabelo Estava sempre Arrumado Os sapatos A carruagem Que ela tinha Tudo sempre Muito 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 Sempre muito Arrumado E aí gente Dentro do Museu Que essa era Na parte do arquivo Histórico deles Também existem Outras fotos Que é o tal Do Ernesto Catarino O primeiro biógrafo Né? Ele coloca no livro dele Dizendo que são Que são fotos De eufrásia Mas já fica Um pouco mais difícil Da gente ter certeza Mesmo se é ela Ou não Embora alguns Já circulem Na internet Né? Porque se o biógrafo Dela O Ernesto Catarino Diz que é Muita gente reproduz Isso Eu mesma já reproduzi Essas fotos Em outros vários lugares Né? E Tento acreditar Com base No Ernesto Catarino De que se ele diz Que é ela Deve ser ela Mas Uma das coisas Que eu Que eu queria fazer É Eu não sei como ainda Mas é uma das pretensões Que eu tenho É de buscar Alguma espécie De perito forense Sabe essas pessoas Que trabalham com foto E que fazem envelhecimento Das pessoas por foto Eu não sei a quem pesquisar Mas eu queria colocar Todas essas fotos Na mão de um perito desse Para ele dizer Senhor Ou senhora Nós estamos vendo A mesma pessoa Envelhecendo Ou seja Essa moça Que vocês estão vendo Com esse vestido branco Aqui Que segundo o Ernesto Catarino Seria eu Frase adolescente É também É também essa senhora Aqui no meio Dessas duas moças É também Essa moça Que está em pé Aqui com esse leque Na mão dela Essa foto aqui À direita Está bem difícil de ver Então Eu consegui fazer Uma coisa Aqui Espera aí Aumentou um pouco Ó Consegue ver Eu não consigo Porque eu estou dentro Do Deixa eu voltar Para a tela Aqui Ficou grande Melhorou Eu vou colocar Aí eu passo Você consegue Passar o slide Não Eu passo Consegue passar Eu passo aqui Sim Vai Muda o slide Só para eu ver Você mudando Isso Você muda Então volta lá Naquele outro Ótimo Que aí eu consigo ver tudo Vejo todo mundo Tudo mais Todo mundo não Mas tudo bem Eu Então aqui Será que Estamos falando Da mesma pessoa Tenho esse interesse Acho que Inclusive Um interesse histórico Que pode ajudar Inclusive O Museu Casa da Era Seria Finalmente Poder dizer Não Realmente Tendo essas fotos aqui Guardadas Em arquivo De fato Um perito viu Que de fato É a pessoa E tal Mas então Segundo Ernesto Catarina Essa moça Que vocês estão Vendo aqui Com esse vestido Lindo Com essa Quinolina enorme É Eufrase Teixeira Leite Segundo Ernesto Catarina Essa moça Aqui do meio É Eufrase Teixeira Leite E essa moça Que também Pé nessa Imagem Mais amarelada Também seria ela Você pode passar Então O slide seguinte Então Essa casa Que Eufrase Amora Vamos então Se vocês conhecerem Então quem é Eufrase Teixeira Leite Viram Algumas Essentricidades Em relação A história Dela E vamos saber Então as origens Dela De onde Que ela veio E vamos ter Sempre em mente Que a água Sempre corre Para o mar Tá certo? Então Nós somos Porque outros Foram antes Da gente Né? Eu sempre costumo Dizer que o Frazer Teixeira Leite É rica Por herança E é milionária Por talento Né? Mas é difícil Você ser milionário Por talento Se você já Não foi Rico Por herança Na verdade Fazer dinheiro Do nada Deve ser um pouco Difícil Mas sem tirar Nenhum mérito Dela Porque se fosse Eu Paulo Eu teria Ficado rica Por herança E pobre Na velhice Eu teria Gastado tudo Porque eu não sou Eu faço Teixeira Leite Que essa mulher É incrível Tá? Eu teria comprado Quindinho Eu teria gastado Tudo em Quindinho Então assim Eu não estou tirando O mérito dela Nenhum Realmente Uma financista Incrível Se fosse Eu teria gastado Tudo Mas só para dizer Para vocês De onde ela veio De que ela não fez Dinheiro do nada Ela já tem De uma família rica Então é o seguinte Gente Quando a gente fala Sobre o Museu Casa da Era Ou seja A casa onde ela nasceu A primeira coisa Que vocês têm que saber É que a era Não existia Naquela época Tá? A casa Ela era pintada De alguma outra cor Ou ela era Caiada de branco Como as casas Costumavam ser Naquela época Ou tinha alguma Outra coloração Tá? A era Foi plantada Muito tempo depois Inclusive quando A frase já estava Na Europa Segundo também O pessoal Do próprio IPHAN Naquele folheto Que eu mostrei Para vocês Que foi escrito Na época do IPHAN Ainda Que é um dos folhetos Que trazem A história da casa A era Teria sido plantada Em 1887 Por Manuel da Silva Rebello Que era um dos Empregados da casa Aparentemente Era um empregado Livre Que era um português O que a gente está vendo Nesse slide Então Vocês estão vendo Porque você pode Me perguntar assim Enenda De quando é que De quando é que Foi feita a casa Da era Embora ela não Tivesse era ainda A gente não sabe O certo Quando ela foi construída Mas a gente sabe Também nesse mapa Que vocês estão vendo Aí à esquerda Ele é um mapa De vassouras Publicado na década De 30 De 1830 Ele é de 1836 Se eu não me engano Tá? É um dos primeiros mapas Da cidade de vassouras E nesse mapa Vocês podem ver Que tem pouquinhas casas A vila Ainda Ainda Tá se formando Mas esse número 7 Que vocês estão vendo Aqui em cima Tá vendo? Grande Esse circulado Já é a casa da era Então a gente pode dizer Que pelo menos Desde 1836 A casa da era Já existia Não era a casa da era Era só uma casa Tá certo? E O dono dessa casa Quem comprou Essa casa Pra morar lá Com a sua esposa Esse senhor Que vocês estão vendo Aqui sentado Que é o pai Da Eufrase Que é Joaquim José Teixeira Leite Tá? Ele é Um comissário De café E ele é casado Ah, pode voltar Volta só um pouquinho Desculpa Deu pau aqui Isso Não, pode apertar Uma vezinha Só o enter Só uma vezinha Que aí vocês vão ver Só esse mapa É só pra vocês verem Na casa da era Melhorzinha Tá vendo É o destaque Do círculo Lá em cima Exatamente Então o Joaquim José Teixeira Leite Se casou com Ana Esméria Ana Esméria Que é Tem um vídeo Nessa região aí Que hoje em dia É Vassouras Patidóferes Valença Tá? Essa região aí Do médio Do Vale do Paraíba É... Deu muito certo A planta Floriu demais Deu muito fruto Né? E... E quem eram Esses cafeicultores Que começaram a plantar? Por exemplo No caso Dessas famílias Eram pessoas Que vinham De Minas Gerais Já enriquecidas Pelo ciclo do ouro Tá certo? Então o que eu tô Querendo dizer pra vocês De que normalmente Você só consegue Empreender Um negócio novo Quando você já tem A acumulação de capital É isso que eu tô Querendo dizer Tá certo? Então essas pessoas Já tinham alguma Acumulação de capital Ou seja Já tinham algum dinheiro De uma ou outra produção Que no caso Vinha um dinheiro De Minas Gerais Né? Na certa também Já tinham muitos escravos Ou alguns escravos Né? E foram É... Se fixando Nessa região Do médio do Vale do Paraíba Sendo que a cidade De Vassouras Foi a cidade Escolhida Né? Por eles Pra formar Os seus Os seus casarões Seria Seria a área Mais urbana Dessa região De plantação Cafeira Então vocês imaginem Vassouras O centrinho histórico De Vassouras Com esses casarões Desses barões Enquanto que você tem Muitas fazendas de café Tanto em volta Ali mesmo No que hoje É município de Vassouras Como ainda um pouco Mais distante Nesses outros municípios Que eu citei pra vocês E aí o que eu tô Querendo dizer Com o fato De que o Joaquim José Teixeira Leite Ele era um comissário De café O comissário de café Ele é uma espécie De comerciante Do café Né? Ele é uma espécie De comerciante Exportador E além disso Ele também tinha Uma função Meio que de banqueiro Tá? Ele emprestava dinheiro Para os cafeicultores É... Então a gente costuma dizer Que era tanto um comerciante Quanto um financiador Desse negócio E era muito comum Que comissários de café Se casassem Com filhos de cafeicultores Tá? E a Ana Esmélia É filha De um grande cafeicultor Tá? Que é o barão Do Campo Belo Então como vocês podem ver Todo o dinheiro Né? Todo esse dinheiro Continua dentro de casa Tanto a produção Quanto a venda E a exportação E o financiamento Tá tudo em casa Tá? É... E pelo lado Teixeira Leite Então nós temos O irmão Do... Do Joaquim José Teixeira Leite Que foi o barão De Vassouras Por exemplo O pai Do Joaquim José Teixeira Leite Que foi o barão De També Né? No caso da mãe Da... Da Eufato Teixeira Leite A gente tem É... Que o pai dela Ou seja O avô Né? Da Eufato Teixeira Leite Foi o barão Do Campo Belo Né? Então são duas famílias É... Muito ricas E aí o que acontece? Esse pode mudar Acho que agora é a imagem Vamos ver Ah, essa imagem Eu trouxe pra vocês Vocês sabem, né? Aquela que vai fazer o jabá Do próprio canal Aqui no canal Dos outros Né? Eu tenho... É... Eu tenho um canal, gente Se chama Poética dos Museus Vai lá Dá like nos meus vídeos Se inscreve Compartilha É... E dentro desse canal Eu andei publicando Alguns vídeos, né? Sobre o Museu Casa da Era É... Isso é uma... Isso é uma moça Vestida com roupas Do século XIX Vocês também estão lá Descendo a escada E é claro que essa imagem Daí Você pode me dizer Qual é o primeiro erro Dessa imagem Daí? Erro? É, tem um erro Não, tinha era Ah, tá Não, é o que você já falou Não é verdade? É porque a gente não Por mais que a gente Tente fazer imagens Que tentem voltar ao passado A gente jamais volta ao passado É sempre uma reinterpretação do passado Né? Aqueles vídeos que eu faço Eles são uma reinterpretação do passado Né? Uma tentativa de narrar o passado pra vocês Mas jamais será uma janela Ou uma porta pra vocês No passado Isso não existe Né? É uma interpretação possível Então só pra vocês imaginarem Que essa casa que vocês estão vendo hoje É o Museu Casa da Era Mas se vocês estivessem no passado Vendo Eufrase a sair da casa Com seu lindo vestido Como vocês estão vendo aí A Era não estaria na parede Ao menos não nesse momento Em que ela tá com essa crinolina dali Que seria a década de 1960 É, depois com ela mais velha sim Quando ela tava morando aí Na década de 20 Sim, sim Tinha a Era Quando ela tava velhinha tinha a Era Mas ela jovem aí com esse vestidão Não teria a Era Né? Mas eu também fico imaginando, Paulo Que ela já velhinha Na década de 20 Morando aí Ou passando as suas temporadas Porque você sabe que rico Não fica só numa casa Rico fica Rico Uma das questões do rico É justamente ter vários lugares Pra ficar Exatamente Fica um pouco Não é? Como eu ouvi hoje Uma O Duque de Brissac falando Pobre é que parece crosta De navio Aquela coisa que fica grudada Meu Deus Eu quero tanto ser pobre Ter um navio Pra ficar encrostada Eu tô precisando de um navio Pra ficar encrostada Aristocracia Eu não ficava encrostada É Fica igual a Camarão Flanando aí pelo mar É Mas então Só pra dizer pra vocês Que eu fico pensando Meu frase já mais velha Quando ela passava As suas temporadas em Vassouras Eu fico imaginando Qual seria o tamanho da era Eu fico tentando imaginar Sabe? Porque não devia Será que já tinha coberta A parede toda? Eu fico sempre tentando imaginar Sabe? Mas tudo bem Eneida devagando É Pode passar É que uma das coisas Que eu mais faço É devagar, gente Então só queria Ah, então Só queria mostrar pra vocês É O seguinte Vocês estão vendo aqui Esse Vocês conseguem ver meu mouse Mexendo na tela? Não, né? Não tem problema, não Tudo bem Só eu que tô Tá, então tá Então mexe aí o mouse Pra mostrar a casa da era Pra mim Isso Essa casa verde daí Tá vendo? Verde porque é a era que tá Isso, isso E toda essa vegetação Que vocês estão vendo aqui embaixo Porque a casa da era Fica dentro de uma chácara Que a gente chama de chácara da era Toda essa área É lindo, gente Aconselho demais o passeio Tanto pra visitar o museu por dentro Quanto pra visitar o jardim, tá? Inclusive tem um túnel de bambu Muito maravilhoso Tá fechado Oi? Agora tá fechado Você não consegue Tá interditado essa parte A parte do túnel de bambu? É Que fica atrás da casa Não é? Sim, é Porque quando eu fui lá em maio Tá fechado Ó, tá fazendo um ano que eu fui lá Ah, você que foi agora, né, Paulo? É Tá fechado, é? É Coisa Mas sim Eu fui lá Tudo bem É que eu fui lá no final de maio do ano passado Ou seja Tá fazendo um ano agora Então, como vocês podem ver Essa é a área da chácara da era Eu queria só que vocês soubessem Que na época da Eufrase Do pai dela A área era ainda muito maior Muito maior Aí que a gente vai ver os embrólios E os problemas que foram surgindo depois Da morte dela E do inventário e tudo mais Ao lado da casa da era Tinha uma outra propriedade Uma outra chácara, tá certo? De um outro proprietário Chamado Calvê E no determinado momento O nome dele é Calvê E que na década de 20 A Eufrase Compra essa chácara do lado Pra evitar problemas com vizinhos Eu imagino, né? Que vai ter mais privacidade Mas eu também imagino Que já mentalizando O que ela pretendia fazer Com a herança dela Que a gente vai ver que depois Essa chácara aí do lado Virou o Instituto Feminino, né? A escola que ela quis fundar Para as meninas, né? As meninas desvalidas Que vocês vão ver Então só para vocês terem uma ambientação Pode passar adiante Para ver o que vai surgir agora Bom, então Uma das imagens que eu falei para vocês Que a gente tem certeza Daqueles dois quadros, né? E da foto dela No obituário Que saem dos jornais Mas o Ernesto Catarino Também traz essa foto Dessa menininha daí E que o Museu Casa da Era Não fica divulgando Porque, como eu falei para vocês Eles são ansiosos da informação Mas o Ernesto Catarino Diz que essa menina Seria o frase Criança Um dia eu queria Checar essa informação Do Ernesto Catarino Com aquela pessoa Que eu te falei Que eu ainda não sei quem é Quem quiser me dar ajuda Eu aceito Qualquer especialista forense aí Qualquer pessoa CSI Miami Que vocês conhecerem Eu aceito Então, mostrando para vocês Qual foi A formação da Eucrasia Vassouras estava enriquecendo Tanto com café E é muito interessante De ler isso No livro do Ernesto Catarino Que Todas as modernidades E frivolidades Também frivolidades Mas assim O luxo Estava chegando em vassouras No século XIX Então foram chegando Modistas Foram chegando escolas Tinha teatro em vassouras Também no século XIX Companhias de teatro Se apresentavam em vassouras E um Uma das escolas Que abriram em vassouras Na década de 50 É esse colégio Para meninas Da madame Ou seja Era uma francesa Chamada Está vendo aí O nome dela Da Griguet E Porque está tão pequenininho Mas eu queria Só ler para você Eu estava aqui Eu queria Isso aqui É uma matéria Do Correio Mercantil De 1889 Que é justamente Um anúncio Da Da escola Que foi aberta Em vassouras Que foi onde o Fras Estudou Então ensinava português Matemática Inglês Alemão História Geografia Mas também ensinava Costura Trabalhos de agulha Esse último daqui Está certo Caligrafia No Museu Casa da Era Ainda tem o caderninho De caligrafia De quando eu fui Casa era criança É muito fofo isso Então só para mostrar Para vocês Que ela foi Educada Que ela foi à escola O pai dela O Joaquim José Teixeira Leite Ele é formado em direito Na faculdade de São Paulo Então A gente pode dizer E ele era do Partido Conservador Ele era um grande Político de vassouras Também Foi um dos grandes Políticos do Brasil Do Partido Conservador E a gente A gente sabe também Que além das duas meninas Ele teve Primeiro A Francisca Primeiro não Vou dizer primeiro O menino que eles tiveram Que morreu Eles tiveram primeiro Um menino Se não me engano O Ernesto Catarino Dá o nome de Francisco Mas ele morreu Muito cedo O Ernesto não fala Se foi um Nath morto Ou se foi uma criança Que morreu com um ano de idade Ou com dois anos de idade Eu não sei Mas Alguém que viveu Muito pouco Tá certo menino Depois ele teve Francisca Bernardino Tá Em Porque o O Joaquim José Teixeira Leite Casou em 43 Com a Nesméria Francisca Bernardino Nasceu Em 45 É Ou seja Entre 43 e 45 Foi o menino Que eles tiveram E depois Em 1850 Veio frase Então eu posso dizer Para vocês Tranquilamente Que o Joaquim José Teixeira Leite Era pai De duas meninas Ele só tinha duas meninas Embora ele tenha tido um menino O menino ele perdeu Então ele Ele foi pai De duas meninas Assim como Dom Pedro II Também foi pai De duas meninas E E quem dá Escolaridade a elas As pessoas acreditam Que como o Joaquim José Teixeira Leite Teixeira Leite Ele era esse comerciante De café Ele era já uma pessoa Também ligada Ao mundo financeiro Que eu falei para vocês Que ele tinha Essa casa de desconto Essa casa de 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 época, né? Porque hoje em dia tem esses bancos agrícolas, né? Naquela época, os comissários funcionavam assim, né? As pessoas acreditam que muito do que o Fras aprendeu de matemática financeira deve ter vindo do pai. Tá certo? Que ele deve ter ensinado bastante pra ela. E uma das coisas que é interessante nessa história também é de que a família como um todo está empatando dinheiro em terras e em pessoas. Quando eu falo em pessoas, é comprando escravos. A fazenda do secretário, que é a fazenda do avô materno dela, né? Do barão de Campo Belo, chegou a ter 300 escravos. 300 escravos. A família do tio paterno dela, do Teixeira Leite, que era o barão de vassouras, que é a fazenda Cachoeira Grande, chegou a ter 150 escravos. Então, a gente diz a gente diz quando você estuda matemática financeira e quando você estuda economia, que isso é dinheiro não... sem liquidez, né? Que isso é dinheiro empatado, né? Eufraza, Teixeira Leite, tinha um pai que não empatava dinheiro nessas coisas, né? Ele tinha... É verdade, a chácara da era era muito grande, é verdade, é verdade, muito grande, muito maior do que ela é hoje, mas não era uma fazenda, não era a fazenda do secretário, não era a fazenda Cachoeira Grande, não era. E também, Joaquim José Teixeira Leite tinha escravos? Tinha. A casa da era tinha escravos, com certeza. Inclusive, temos alguns nomes, mas... E eufrásia herdou alguns, mas também não era 150, 300. Então, assim, eufrásia, a gente também costuma dizer que a partir de 1870, 1880, o café vai declinando no Vale do Paraíba Fluminense e vai aumentando a produção e o sucesso no Oeste Paulista. E aí, sobretudo, quando vem a abolição da escravatura, aí que esse pessoal na região fluminense, do Vale do Paraíba Fluminense, aí que eles se ferram mesmo. Até porque, se você investiu muito dinheiro em escravos, em pessoas escravizadas, e elas foram libertas, de você perder o seu dinheiro da noite para o dia. Bem feito, inclusive, né? Uma área que se ferre mesmo, você vai revirando no túmulo até hoje. E eufrásia, não. Eufrásia tinha dinheiro na nuvem. A gente gosta de dizer na nuvem. O mundo financeiro é esse mundo que você não alcança, que você não toca, é um mundo não físico. É dinheiro em ação, é dinheiro em banco, não é terra, não é pedaço de terra, não é casa, não é pessoas, não são escravizados. É esse mundo financeiro que você vê que já é um novo patamar do capitalismo que já se avizinha, que já está acontecendo ao longo do século XIX e que se avizinha muito para o século XX, que é desse capitalismo financeiro. que é a do Paula Lerdeira. Todo mundo da família dela se deu mal e ela ficou trilhardária porque ela tinha migrado para esse capitalismo financeiro. E depois aqui a gente vai ver o problema da herança que a pessoa fez quando ela morreu. A pessoa vai ficar agora a gente vai ganhar nossa boquinha. E não ganhou. E não ganhou. Então vamos passar aqui adiante. Só para dizer para vocês então que essa imagem dessa menininha que vocês estão vendo aí, não sei se o Frasa está certo, mas a hernete está parindo. Mas tem a carinha, vai. Se você pegar ela mais jovem, lembra, pelo menos. Eu acho que é a mesma pessoa. Eu sou igual um pessoal aí que não tem provas, mas que tem convicção. Convicção. Eu tenho muita convicção de que é a mesma pessoa. Mas eu queria sinceramente procurar um socialista. É, queria. Para eu finalmente poder dizer assim, foi fulano que falou que a mesma pessoa é um aplicativo da Google que mediu o crânio. A Google faz isso hoje em dia. O Facebook marcava a minha irmã como se fosse eu. Nossa. Ou seja, ele faz reconhecimento de crânio. Ele estava errado? Estava errado. Mas geneticamente eles estavam muito certos, não sabe? É verdade, é verdade. Né? Então deixa eu só ver aqui. Ah, sim. Uma coisa muito interessante que a Mariana Ribeiro encontrou e que eu gosto muito de mostrar é o seguinte. Antes a gente dizia, eu não falei para vocês que o Frasa morou na Europa, mas vocês podem perguntar sim por que Neila que ela morou na Europa. Então vamos lá, vamos contar a história. Vamos lá. Era uma vez. é o seguinte, gente. Quando o pai, a primeira mãe, né? Quando a mãe da Eufrásia morre em 1871, ou seja, a Eufrásia tem 21 anos de idade, e depois, olha que desgraça, o pai dela morre no ano seguinte, em 1872, Eufrásia e Francisca, que são essas duas irmãs, eu falei para vocês que Joaquim era pai de duas meninas, né? Eufrásia tem 22 e a sua irmã tem 27, elas não querem morar no Brasil, elas decidem morar na Europa, decidem morar no Brasil. A princípio, no início da minha pesquisa, eu achava que tinha sido a primeira vez quando elas resolveram em 73, em 1873, a morar na Europa, que tinha sido a primeira vez que elas tinham ido para lá. E depois, com a pesquisa da Mariana Ribeiro, eu vi que não, que na verdade eles já tinham morado na Europa. Olha só, como eu falei para vocês, Joaquim José Teixeira Leite era político, né? Do Partido Conservador. E ele foi deputado, né? Por várias vezes. E pesquisando os jornais, a gente viu o seguinte, olha a matéria que está escrito aqui, está em preparativos de viagem para a Europa, está vendo esse parágrafo aqui um pouco mais embaixo, logo acima de estatística da cidade, está em preparativos de viagem para a Europa, em consequência de moléstia de uma filha, o doutor Joaquim José Teixeira Leite, que realmente deixa-nos quando sua presença, talvez fosse de utilidade pública, prestando ao país os serviços que ele tinha direito de esperar de suas luzes e de sua eleição. É verdade que tem de substituí-lo o senhor doutor Martim, que é o suplente dele de deputado, tá? Cidadão de talento e patriotismo e que deve realizar os compromissos, lá, 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 lá. Então, como vocês podem ver, nesse momento aí, e esse jornal, ele é de 1857, nesse momento, está lá o ano que eu estou vendo ali, ano, 1857, edição 00117, tá? Nesse momento, o Joaquim José Teixeira Leite tinha sido eleito deputado, né? Mas ele abriu mão, ele deixou o suplente assumir, porque alguma moléstia de filha dele fez com que ele fosse para a Europa. E olha que isso foi recorrente, eu procurei vários jornais, eu só trouxe essa matéria aqui que eu não quero deixar vocês enjoados com nada, mas eu encontrei outras várias matérias em outros vários jornais e nesse mesmo jornal, tá? Que é o Correio Mercantil, que em meses subsequentes, em datas subsequentes, vai dizendo, ah, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. E aí, gente, essa moléstia de uma filha deles é o que a gente acredita que aconteceu com a Francisca, porque é o seguinte, a Francisca Teixeira Leite, essa irmã mais velha da Eufrásia, é dito que ela tinha um problema no quadril, né? Ernesto Catarino nos diz que essa moça caiu do cavalo na infância. Quando na infância? Pelo visto, veja, deve ser o ano de 57? Ou será que foi 56? Mas, assim, é porque já houve a dúvida de será que essa menina nasceu com algum problema? Será que algum problema congênito no quadril? O Ernesto Catarino fala de um acidente, de uma queda de um cavalo. Mas, assim, por enquanto, parece, eu queria continuar pesquisando mais, mas por enquanto, parece que pode ter sido alguma coisa que aconteceu em 57. Né? E eufrásia, nessa época, tem sete anos de idade. Então, essa irmã dela teve esse acidente mais ou menos com uns 12 anos de idade, né? Então, inclusive, quando a gente para para pensar em recortes, quando a gente pensa assim, porque eu fiz aqueles vídeos no Museu Casa da Era, né? Eu mostrei para vocês que a gente não vai ao passado jamais, né? E é sempre uma reinterpretação do passado. Essa história de que a gente, ah, é uma janela do passado, eu estou vendo o passado, é como se eu estivesse vendo o passado? Não, é uma reinterpretação do passado. Naquele... Surto, a culpa não é nossa. O que foi? O que foi? A pessoa está tendo um surto psicótico, o problema não é nossa. Exatamente. E tem muita gente que fala, ah, parece que eu voltei ao passado. Eu sei que parece, mas você não voltou. você embarcou comigo na minha onda. A Lídia é das minhas. Exatamente. Você veio comigo, você pegou na minha mão e você viu a minha interpretação do passado. Mas, certamente, muitas coisas eram diferentes. Por exemplo, a Era não existia na parede da casa. É um exemplo. Então, por exemplo, quando eu fiz aquele vídeo das duas irmãs correndo, não sei se você chegou a ver, Paulo. Das duas irmãs correndo e brincando na casa, é lindo, é lúdico, né? Vi gente reclamando como é que Francisca estaria correndo, ela que tinha um problema no quadril. Ok. E aí eu pensei, gente, mas vamos lá, nasceu com problema no quadril ou adquiriu problema no quadril? Muito provavelmente, talvez, aqui nesse ano de 57. Será que não houve algum momento em que ela brincou nessa casa, correndo, brincando, de fato? Como é que nasceu a saúde dela? Então, assim, coisas que a gente pode vir a pesquisar mais a fundo, mas ao que parece, foi algo que aconteceu no ano de 57, é provável, tá bom? Então, assim, acredito, sim, que Francisca tenha brincado e tenha corrido naquela casa enquanto ela pôde, né? E aí, gente, então, o pai leva essas duas meninas, leva a família para Paris, tá certo? E as matérias no jornal mostram que outros parentes, outros texturalentes foram também, mas os dois outros parentes da família Teixeira Leite foram, mas, assim, pelo que a gente sabe da história da Francisca, ela continuou com o problema no quadril dela, não sei o quanto que essa viagem ajudou ela, tá certo? Mas eles foram buscar médicos na Europa que pudessem ajudá-la. E uma coisa que eu acho interessante, Paulo, dessa descoberta da... A primeira vez que eu vi isso foi com a Mariana, né? Quando ela trouxe isso. É de que essa viagem para a Europa, Eufrata tinha entre sete e oito anos de idade, né? Ela ficou lá entre 57 e 58, se não me engano. O quanto que isso não impactou na vida dela. Você consegue imaginar, Paulo, se você, entre os sete e oito anos de idade, tivesse ido morar em Paris? Se isso não teria impactado a sua vida? Nossa, claro que sim. Né? Então, a minha tem impactado bastante. A minha tem impactado bastante. E... Porque eu tenho um menino hoje de oito anos de idade aqui, né? Aqui em casa, Daniel. E aí, quando eu penso que quando o pai e a mãe morreram e ela quis voltar a Paris junto com a irmã, as duas decidem voltar a Paris, né? É muito interessante porque você fica, pô, não é um lugar totalmente desconhecido. Não é um completo salto no escuro, né? Ela já conhecia, eu já tinha morado lá e uma das coisas que Mariana mostra para a gente também é que alguns Teixeira Leite fixaram a residência que já moravam lá. Tá? Então, também é uma coisa interessante que também é... Também é uma... Imaginar que já havia uma rede de sustentabilidade, de apoio... Exatamente. E não só de apoio emocional, né? Essas coisas, mas também até de empreendedores, né? Gente que já estava investindo dinheiro em coisas francesas, né? Então, quem sabe, pessoas que também orientaram ela aonde investir dinheiro, né? Já que ela, quando foi morar em Paris, foi aonde ela foi finalmente enriquecendo, né? Eu achei isso interessante. Então, eu aguardo o trabalho da Mariana, que a Mariana está fazendo mestrado agora, né? E é justamente nessa área e a Mariana, justamente, o foco dela é muito nessa parte financeira da Eucrase, muito. Até porque eu acho que a faculdade dela também era na faculdade, era... Fez economia também, então essa parte financeira interessa muito a ela. Então, vamos passar aqui a frente adiante para ver qual foi o outro slide que eu trouxe. Ah, muito bem. Então, gente, inclusive nessa época que a Eucrase foi a Paris, esse ano, esse ano que ela passou lá, entre 57 e 58, é o segundo reinado, o segundo império que eles falavam na França, né? Segundo reinado no Brasil, lá é o segundo império. Do Napoleão III, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte, que vocês conhecem, né? E a imperatriz, que é a esposa dele, a Eugênia, Eugênia, né? Eugênia de Montesco. E que um dos escundos dos costureiros mais famosos dessa época que vestiam ela, as pessoas dizem que ele é o criador da alta costura, que é Charles Worth, esse britânico que vocês estão vendo aí, mas que fixou residência em Paris, e ele é um dos criadores da alta costura. Esses dois exemplos que vocês estão vendo aí, eu acho que desses dois vestidos são vestidos do Metropolitan em Nova York, que são dois vestidos do Charles Worth. E aí, eu queria dizer para vocês que eu acho muito interessante, toda essa parte de alta costura, e eu frase, hum, menino, como que soube gastar dinheiro com essas coisas? Amo. É, foi ela tira. Amo. É, gastava dinheiro com essas coisas, gosto. É, e, e assim, eu frase, viu essas coisas, né? Viu essa Paris, viu esse momento, né? E conheceu o nome de Charles Worth. E por que que Charles Worth, ele é considerado o pai da alta costura, né? Uma das coisas que, de invenção do Charles Worth, é que ele seria, seria, né? Um dos criadores do, dos desfiles e dos, e da, e das seasons, né? Da primavera, verão e do outono e inverno. Por quê? Porque ele colocava a mulher dele, e depois algumas outras pessoas também, para vestir alguns modelos que ele criava, né? E num petit comité, né? Num pequeno reduto da elite, ele fazia a esposa dele andar com as roupas para poder mostrar aquelas roupas. Ela estava desfilando, né? Com as roupas para poder mostrar. Outra coisa muito interessante também é que com as modistas, né? Ou seja, com as costureiras que você vai lá e mostra um desenho, né? De um, um desenho que você tenha ou de alguma revista que você viu, você faz uma roupa por encomenda, né? No caso, ele está lançando uma coleção. Ninguém pediu nada, ele é que é o criador, está certo? Ele é que inventou uma temática, um estilo e que fez uma coleção, ou seja, fez alguns modelos, né? E está lançando. Ainda tem, assim, essa parte primavera-verão e depois a outra outono-inverno, né? Então, duas coleções por ano. E, além disso, uma outra coisa interessante também é essa ideia de assinar, porque é como se ele fosse um artista. E dizem também que ele é um dos criadores da etiqueta dentro da roupa com o nome dele, ou seja, como se ele assinasse a obra de arte dele, né? Ele está querendo dizer assim, eu não sou costureiro, amor. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu não sou artista. Eu sou artista. Tá? Então, ele coloca o worth, tá certo? E por que eu trouxe aqui essas duas etiquetas para vocês verem? Porque é o seguinte, como a gente tem o Museu Casa da Era, e vocês vão entender por quê, tem várias roupas que estão ficadas lá dentro, tá? É uma das partes temáticas mais fortes do Museu Casa da Era. É a parte da moda, né? Por quê? Por causa dessa coleção de roupas que estão ficadas, roupas, sapatos, indumentárias, de maneira geral, leques que tem lá dentro. E, a gente, como tem algumas roupas do worth, lá dentro está escrito, tem essa etiqueta que vocês chamam aí lá embaixo, essa assinada worth, tem dentro do Museu Casa da Era. a gente já chegou a dizer, eu já cheguei a dizer, inclusive, outros pesquisadores já chegaram a dizer, nossa, o Frasa tinha algumas roupas do Charles Worth. Mas você pesquisando a história de vida do Charles Worth e como o legado dele continua na mão do filho, né? Porque a Maison Worth depois passa para o filho dele porque o Charles Worth, ele morre na década de 90. É 1891 coisa que ele morre. Eu acho que é 1897, por aí. tem várias roupas da Eufrásia que tem essa etiqueta aqui embaixo que vocês estão vendo aqui, né? Se você apertar o éter uma vez, você vai ver mais uma etiqueta. Consegue? Isso. Vocês estão vendo que no início da carreira dele, ele tinha uma associação com esse cara chamado Boberg. Então, no início da carreira dele, a etiqueta é Worth Boberg. Então, toda vez que você encontra uma roupa Worth Boberg com essa etiqueta, você sabe que é de um período histórico. É claro que você pode ver, primeiro, os traços da roupa, né? Do tipo, ah, é de crinolina ou é de anquinha? Tem manga assim ou tem manga assado? Aí você já traça isso aqui, em 1850, em 1860, você já traça. Mas, além disso, você pega o histórico da associação Worth Boberg, né? Para você, já que tem a etiqueta lá dentro, é quase como se fosse um carimbo, né? Aí você consegue saber exato. Depois vem essa outra etiqueta aqui em cima, que vem só escrito Worth, tá vendo? E depois vem essa outra etiqueta aqui embaixo, que é já da Maison Worth, aqui embaixo, essa que parece uma assinatura dele, né? A da Eufrasa, são essas que tem a etiqueta aqui embaixo, com essa assinatura. E a gente pode dizer que essas roupas da Eufrasa, ó, isso aí que vocês estão vendo é o Tainakan, vou mostrar para vocês. vocês podem ter certeza que essas roupas do Worth que tem na Casa da Era são roupas da Maison Worth. Agora, se Charles Worth ainda era vivo ou se era só seu filho que estava levando adiante, teria que pesquisar um pouco mais a fundo. Mas a gente sabe, inclusive, que algumas são da década de 90, a gente vê pela, não só pela etiqueta do Worth, mas, pelo estilo da roupa, né? Mas algumas são, você olha e sabe, hum, esse aqui é um Worth já de 1900 e alguma coisa. Em alguns casacos, você olha e você vê, não, esse aqui é 1904, 1903, então você pode dizer isso aqui é Maison Worth. É do Charles Worth? Não, o Charles Worth estava morto, mas é da Maison Worth, tá certo? Que foi levada pelo filho dele. Mais uma vez, isso desmerece em alguma coisa a coleção de Eufrasa Teixeira Leite de indumentária que tem lá dentro? De maneira nenhuma. Isso aqui é só para a gente especificar, tá? Que algumas dessas roupas devem ser da Maison Worth, mas talvez já no período que o Worth já fosse morto e o filho dele estivesse levando adiante ao empreendimento. Então, vamos lá, vamos seguindo. Isso aqui é para vocês saberem que existe o projeto Tainakan. O Tainakan é um repositório, né? que tem imagens de museus, de acervos de museus, e eu coloquei aqui para vocês verem algumas imagens do acervo de indumentária do Museu Casa da Era, tá? Muita coisa, se vocês entrarem para ver, tem muita coisa. Passa mais uma vez. Como é que fala o nome? T-T-A-I-T-A-I-N-A-C-A-N, Tainakan. Aham. Tá? Tainakan. E aí você, inclusive, vê, tá vendo a ficha, a ficha catalográfica que eles mostram. Como vocês podem perceber, esse bicho daqui de renda, um pesquisador que fez essa ficha, não sei se foi na época do IPHAN, na época do IBRA, não sei, eu não sei se as minúcias, mas, por exemplo, a gente bate o olho e sabe que isso aqui já é do início do século XX, né? Isso aqui é 1900, mas na dúvida se é 1904, 1905, 1907, eles colocaram só 19, tá vendo aqui? Ó, época. 19, dois tracinhos, tá bom? Eu teria que ter uma pesquisa um pouco mais funda para saber 1900 e quanto seria. Mas só para vocês verem aqui as fichas catalográficas e tudo mais. A riqueza do acervo do museu. Ah, gente, eu babo muito ovo, rasgo muita seda mesmo. Vamos passando aí adiante. Mas o que me chamou mais atenção foi a calda, a calda. Lindo, né? Eu adoro arrastar também. Eu, se puder, arrastava a roupa também. Aí, só para falar um pouquinho para vocês também, vocês que gostam de moda no século XIX, né? Só para falar para vocês que como é que se forma uma roupa dessa, é de toda hora, né? Então, a peça mais íntima é sempre a chemise e a calçola. Vocês estão vendo alguns exemplos aí. Sabem que, em determinado período do século XIX, a calçola era aberta por baixo para que você pudesse fazer as suas necessidades, está certo? Pode passar adiante. O que eu estava brincando é que está errado. Além da dúvida quanto coisa, é calda. é calda de açúcar. O U é calda de... Menina, eu às vezes erro também. Eu nunca vi o que é o negócio. E aqui, o que... Tem gente que a gente... Tem gente que fala assim, ah, eu tenho medo que vejam o meu histórico do Google e não saibam as palavras que eu vou escrever. Ah, mas... Mas, então, isso aqui é só para vocês verem também. O segundo passo das roupas de baixo, depois da chemise, da calçola, você tem que colocar o despartilho, está certo? Não pensem que todas as mulheres ficavam muito espremidas o tempo todo, tá? Não era assim, tá? Tem gente que fala... Tem uns canais aí no YouTube, Paulo, que falam, nossa, chegava a ter o quartinho do desmaio. As palhaçadas. Oh, aí eu já ouviu. É, já ouviu falar nessa história, né? Então, o quartinho do desmaio, todas as mulheres desmaiavam, não sei o quê. Uma coisa que eu sempre gosto de brincar é o seguinte, hoje em dia não tem salto, não tem sapato de salto? Tem salto fino, tem salto largo, tem salto baixo, tem salto alto. Tem algumas mulheres que gostam de um salto 15. 15, aquele salto enorme, bem fino, aquele estileto. Eu não uso, Paulo. Eu uso salto, mas hoje em dia eu sou uma senhora de idade. Eu olho com salto... Eu sou mãe de duas crianças. Eu uso salto quadrado e baixo. Mas assim, em alguns momentos da minha vida já usei um estileto alto? Em alguns momentos que eu quero abafar? Já, um momento ou outro. Mas de maneira geral, eu toco com salto baixo no dia a dia. É a mesma coisa que os partilhos, gente. Todo mundo usava os partilhos todo dia. Todo mundo que eu falo assim, não as escravas da lavoura, só as escravizadas domésticas, né? E as outras senhoras da elite, né? Todo mundo usava os partilhos. Mas é igual o que eu estou te falando. As pessoas estão de salto 15 o tempo todo? Não. Quando que você aperta demais os partilhos, você está querendo se amostrar, né? Para entrar no mostro. Exatamente. Então, um momento específico ou outro, você aperta mais. Mas assim, nossa, como as mulheres sofriam todos os dias de sua vida. Não. Não. Tá? Todo mundo usava os partilhos todo santo dia. Era o sutiã da época, gente. Vamos lá, seguindo adiante. Então, depois, o terceiro passo é o enchimento da saia, né? Nas décadas de 1850 em 1860, ou seja, quando eu frase era criança e adolescente. É a crinolina que vocês estão vendo que deixa a saia bem armada. Ela é uma gaiola flexível, tá certo? Isso parece uma gaiola. É isso que eu ia perguntar. Ela é muito flexível, tá? Você dobra isso facilmente. Normal. Pode, pode sentar que ela dobra. Aham. Ah, quem for lá no meu canal, gente, tem lá que... É isso que eu ia falar. Eu ia brincar. Porque quando você usava, não que você seja tão velha, assim, mas... É que ela fala essas coisas de revivalismo. Por isso que eu tô brincando. E aí, lá no canal, ela mostra. Mas isso daí era o que que fazia ser tão flexível? Tá, então. A crinolina, esse nome crinolina vem porque as primeiras... Primeiro, assim, antes da crinolina, você usava saias cordadas. O que são saias cordadas? Saias que por dentro você usava umas cordas mesmo, né? E as cordas, igual a esses aros que você tá vendo aí, só que é o corda. Só que corda é um negócio que fica um pouco mais malhado. Depois das cordas cordadas, chegaram a usar crina de cavalo. Por isso, crinolina. Ah, tá. Por causa da crina de cavalo. Mas também que o negócio meio... Agora, o... Isso que você tá vendo aí são aros de aço. Tá? Aros de aço. Só que é um aço bem fininho, a gente chama de aço mola. E aí você pode dizer, nossa, mais aço. Que horror. Mas assim, ele é muito flexível, Paulo. Muito flexível. E inclusive, assim, eu vou te dizer, Eneida, você hoje em dia troca o vestidinho que você tá usando aí, livre, lera e solta. Não, né, gente? Pô. Mas o que eu tô querendo... Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês é que elas não estavam presas numa gaiola. Inclusive, eu quero dizer pra vocês que se você comparar com a década de 1840, que não tinha a crinolina ainda, que a crinolina é da década de 50, né? Mas, no entanto, todavia, entretanto, na década de 40, as saias já estavam se armando. A década de 40 é essa década aí que a rainha Vitória casou, por exemplo, Começou a ter os primeiros filhos dela. As saias já estavam armando. Como é que se armava isso sem a crinolina? Nossa, é um bando de anágua, engomada, e saia acordada uma por cima da outra. Isso sim é horrível. Que é uma saia por cima da outra saia por cima da outra saia por cima da outra. Isso não possibilita direito o movimento, dar peso, né? E aí, quando você cria uma estrutura dessa que é muito leve e flexível, você enche a saia igual um sino, parece um balão e é muito flexível e dá liberdade ali embaixo, né? Mas, assim, compara com a calça jeans que você usa hoje em dia? Não, né? Estou dizendo para vocês que, comparado com o que era antes, eu acho um ganho e, de fato, assim, servia para a moda, a moda do período queria o quê? Queria encher a saia. Então, sim, ponto para a crinolina. Encheu a saia de forma leve e flexível. Check. Entendi. Vamos lá, seguindo adiante. Seguindo adiante. Então, só para diferenças de dia e noite, vocês que viram o meu canal já sabem, de dia você está sempre com roupa fechada, decote fechado, manga comprida, de noite decote aberto. A saia pode ser a mesma, tá certo? Um vestido do século XIX, ele é sempre um duo, tá? Um duo de corpete mais saia. Aí você troca o corpete, você tem a mesma saia para dois corpetes, tá? Pode passar adiante. a gente entender uma coisa, peraí. Esse modelito da direita, ela estaria pronta para alguma coisa durante o dia e aí ela tira o casaco e está pronta para ir para o baile. Ela troca, né? Ela troca essa parte de cima, é só desabotuar. Ah, tá. Só desabotuar, colocar no armário e pegar essa de cima e botar nela, tá bom? Mas isso é um casaco, ou não? Olha, esse que você está vendo, ele é um corpete, é como se fosse uma blusa de manga comprida, tá bom? Não é um casaco, é uma blusa de manga comprida. Ah, entendi. Eu achei que estava por cima do outro. Não, não está por cima. Ele é um corpete diferente, são duas coisas diferentes, tá bom? Entendi. Então, outros diversos tipos de corpete diurno na década de 60, né? Mas final de 50, início de 60. Esse do meio eu não gosto tanto, muito comum, muito comum, usavam muito, vocês vão ver quadros do boné aí, mas eu não gosto tanto desse que é grande. Parece um paletó, né? Eu não gosto tanto. Eu gosto mais desse primeiro que é reto, bem reto, na cintura, ou desse pontiagudo que a gente chama de princesa, né? Que vocês estão vendo na direita. Pode passar adiante. E alguns exemplos de corpete noturno, vocês estão vendo muitos deles pontiagudo na frente, né? E esse primeiro vermelho aqui reto também na cintura. Muito comum nessa época também essa manguinha, né? Essa pequena manguinha e esses vários detalhes de renda, lacinho. Eita, gente, eu gosto muito, muito, muito. Então, a silhueta... Então, olha só, quando Eufrase vai morar em Paris definitivamente na década de 1870, que ela vai em 1873, a moda já está mudando da crinolina para isso aí que vocês estão vendo aí que é a anquinha, tá certo? Que ela vai enchendo só o bumbum, tá, gente? Só para vocês verem que Eufrase se vestiria mais ou menos como essa mulher aí que vocês estão vendo aí nessa foto, tá? Pode passar adiante para a gente também não passar muito tempo aqui. Então, só para vocês verem o que é esse irmão. Essa é a anquinha. É a anquinha. Eu gosto muito dessas fotos que mostra como se fosse um raio-x por dentro, tá vendo? As pessoas conseguem ver a estrutura por dentro da roupa, tá? Mais uma vez, são aros flexíveis. Você, quando senta, isso sanfona, ele sanfona e você senta numa boa. Aí, quando você levanta e ele arma de novo, tá? É flexível. Pode passar. Mas compara com a sua, com o seu short jeans aí que você está usando, não. É. Tá bom, tá? Mas só para dizer que não é nada do outro mundo, não, tá? Inclusive, tem esses, tem essas minisséries agora, essas séries do Netflix que ficam, ai, falando do corpete. A Netflix que falou que suas atrizes não vão mais usar corpete. Ah, é. E nenhuma... Ai, que ódio. Então, não faz nada de erra. Tá quieto. Ah, não vai usar porque morria, porque enfriava na costela e morria. Ah, então não faz nada. Entendeu? Só inventa moda, inventa mentira e as pessoas ficam, nossa, como as mulheres sofriam, por causa de outras coisas, tá? Isso daí nem tanto, porque isso aí não vai enfiar nas suas nádegas e você vai morrer. Pode deixar. Vamos passando adiante. Então, só para a gente lembrar, então, quem foi Joaquim Nabucco, então, quando eu frada desse que ela perdeu, ela perdeu mãe e pai, né? E 71, 72, e depois de 73, ela perdeu a avó materna dela, que também se chamava Eufrásia, tá certo? Da família Correia e Castro. Inclusive, muita gente acha que Eufrásia, essa parte financeira dela e essa parte de administrar dinheiro e administrar bens, muita gente fala que ela deve ter aprendido com o pai, mas também deve ter se espelhado muito nessa avó também, viu? Nessa Eufrásia da família Correia e Castro, a avó dela, porque essa senhora Eufrásia, essa avózinha dela, essa avózinha, essa senhora de 300 escravos, né? Ela é a avózinha do mal, a avózinha do mal, a avózinha do mal. Essa avózinha do mal, ela, quando ficou viúva, administrou a fazenda sozinha, tá certo? Por anos, anos, administrou a fazenda sozinha, dando os lucros dela, tá? E Eufrásia deve ter se espelhado muito nessa outra Eufrásia, que era a avó dela, deve ter ficado, mulheres podem gerir bens, riquezas, dinheiro, né? Mas, muito bem, quando essa avó morre em 73, então, Eufrásia e Francisca resolvem, definitivamente, morar nessa Paris, que elas já conheciam, a gente viu que elas já conheciam. E, uma das coisas que eu acho interessante é que Joaquim Zé Teixeira Leite, o pai delas, tinha essa casa da Erin em Vassouras, mas ele também tinha, a partir da Devinaloa, no meio da vida dele, uma casa na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, né? Que era a capital do Império. Por isso que eu falei pra vocês que Rico fica migrando, vai lá, vai lá, vai cá, deviam também ir muito a Petrópolis, porque era muito comum também, né? Sobretudo, na época do verão. Então, devia ser uma triangulação, Vassouras-Rio-Petrópolis, Vassoura-Rio-Petrópolis, muito intensa. E uma coisa que eu acho interessante nessa história toda é que a casa do Rio de Janeiro, que também é um palacete, né? Ele hoje em dia não existe mais, ele foi posto abaixo. Ele chegou a ser o consulado da Itália, no Rio de Janeiro, depois que ela vendeu. Isso que eu ia falar, ela vendeu, essa casa ela vendeu, né? Antes de ir pra Europa. Como eu falei pra vocês, eu prazer não é de ter muitos bens, dinheiro empatado em bem físico. Lembra? Ela é mais desse mundo financeiro, da nuvem, né? Tanto que ela vendeu essa casa do Rio de Janeiro, que ficava na Rua das Laranjeiras. Mas, percebam, que a casa da era, que é onde ela nasceu, né? Onde ela passou essa infância dela, algo de psicológico fez com que ela não vendesse essa casa. Essa casa ela quis manter por toda a vida. casa que a gente chama de casa da era, mas que nessa época ainda não tinha era, e que ela chamava de casa do doutor Joaquim, ou casa do meu pai, né? A gente que chama de casa da era, e depois a era vai ser plantada. Então, existe algo de psicológico muito profundo que faz com que ela venda muitos bens, porque o que interessa a ela é dinheiro aplicado, né? Em aplicações financeiras, mas a casa da era, ela não vende, né? Então, muito bem, então ela embarca num navio chamado Chimborazo e vai pra Europa no dia 29 de agosto de 1873. E aí que vem uma daquelas muitas lendas sobre o Frásia. Dizem que é nesse barco que ela conhece Joaquim Nabuco, tá? Porque ele também estava indo na Europa, né? Joaquim Nabuco que é de família de membros do Partido Liberal. Então, a gente já tem o primeiro momento Romeu e Julieta aí. Falei pra vocês que eu quero... Pode? Pode falar. Pode fazer uma perguntinha. E a família dela levando uma boa, é isso? Então. Não, eu não tô falando do Nabuco, tô falando, tipo assim. Sim, os tios dela, né? Vender tudo e ir embora. Olha, uma das coisas que a gente... A gente fica pegando traços, né? A gente pega flashes e traços e vai tentando interpretar o passado. Uma das coisas que a gente percebe é que eu, Frásia, não é compreendida pelas pessoas do seu tempo. Porque ela fala, ah, o que me falta pra ser igual a todo mundo? Que todo mundo fala, né? Que eu deveria ser igual a todo mundo. Ou então, as pessoas que dizem sempre, quando você pega o Ernesto Catarino os diversos depoimentos, de que ela tinha gênio forte, de que fazia o que queria, né? Então, a gente vai pegando isso e você, hum, isso é dado no depoimento. Você imagina, a Paula, o que que não falavam pelas costas? Né? Porque isso aí, o maluco vem, o maluco vem entrevistar e você fala, gênio forte. As pessoas, pô, pelas costas, quando tava só em casa, eu, Frásia, merda, eu vou achar a cara dela, na parede. Devia ser alguma coisa do tipo, né? Vai acabar com o dinheiro da família! E ela devia dizer, vou acabar, quem vai acabar é vocês, que eu vou ficar aí, que vocês vão ver, devia ser alguma coisa do tipo, né? Mas assim, não sei, o que eu consigo dizer pra vocês é, Há indícios e muitos pesquisadores falam, inclusive, até porque muitos, esses casamentos, eles eram casamentos dinásticos e intragrupo, né? Era muito comum que você casasse com primos, com tios, né? E como eu falei pra vocês, quando eu falo intragrupo, é esse intragrupo entre as famílias do Vale do Paraíba. Que famílias? É, dos Leite, dos Teixeira Leite, dos Werneck, tá? dos Correia e Castro, eles iam se casando, fazendo esses casamentos dinásticos e fazendo só um samba, um samba de sobrenomes, em que os sobrenomes passam daqui pra cá, de dar pra lá a ordem. Esse vem na frente, vem do outro, vem no meio, vem no final, mas esses sobrenomes estão sempre ali. Então, por esses indícios, alguns pesquisadores falam de que justamente o membro da família mais rico e mais importante da época que ele estava lá, em pé ainda, que era o Barão de Vassouras, ou seja, o irmão do pai dela, muito provavelmente gostaria de casar Eufrásia com um dos seus filhos, ou com um sobrinho seu, e que seria uma das razões, inclusive, pra que Eufrásia tenha ido pra Europa. Agora, e se eu consigo te comprovar, Paulo? Eu consigo pegar alguma carta, assim, pra dizer, olha aqui, não consigo, tá? Mas são fragmentos, são indícios que a gente pega, né? E são relações Diferente das cartas dela pro Nabuco. Ah, bem diferente, bem diferente. Mas ela dá a entender, nas cartas dela pro Nabuco, que ela não era feliz no Brasil. Até porque ela quis migrar, né? Ou seja, e a gente fica tentando imaginar por que ela fala que não era feliz no Brasil. Ela fala. e aí eu fico tentando imaginar, Paulo, é porque perdeu pai e mãe um atrás do outro? Talvez. Imagina isso. Né? E muito nova. E a própria avó também. Outra coisa também. Imagina viver num período de escravidão, cara. Vendo as pessoas sendo açoitadas, gritando na rua, sabe? É a história de fulano que bateu um fulano, que foi aferroado com ferro no rosto ou na mão. e aquela máscara de flandres e não sei o quê. Sabe? E justamente ela que morou um ano em Paris, né? Ou seja, ela viveu uma sociedade não escravocrata, né? Deve ser muito difícil. Ela viu o contraste, né? Ela viu o contraste, né? E eu fico imaginando que realmente, ainda mais viver no bar do Paraíba Fluminense, né? Você vê como é que os escravos são. Eu fico imaginando o número de gritos, Paulo, que devia ter de noite, de dia, sabe? lamentos, choros, gritos, gritaria, sabe? Confusão. Imagina. As caras das pessoas, né? O semblante das pessoas. Porra! Escravidão, cara! Barra pesada, né? E aí eu fico pensando, é, realmente. Mas a gente fica... Mas isso aqui é uma interpretação minha. Eneida está interpretando algo factual que ela diz. Não era... não estava feliz no Brasil, não foi feliz no Brasil. Ou seja, também pode ser um momento em que ela não estava feliz, um momento em que ela perdeu pai e mãe. E que a gente vai tentando interpretar o que está acontecendo, né? Eu acho que perder pai, mãe, vó, eu acho que viver numa sociedade escravista também é pesada, essas coisas. Então, ela conheceu Joaquim Nabucco no navio, né? E como vocês sabem, ele era um galãzão do século XIX e um pega-todas, né? Ele era um tubarão de asas, come quem quiser, né? Mar na terra. Nossa, peraí, deixa eu anotar. Tubarão de asas. Tubarão de asas é aquele que come quem quiser, né? Porque o tubarão com asas é menino... Ok, aprendi uma expressão nova. Tubarão de asas. Tubarão com asas. E era o que ele era. E, além de tudo, ele era muito inteligente, né? E muito galanteador. A voz linda. Eu amo gente que tem voz bonita. Cara, homem com voz bonita, então eu acho que o negócio... E todo mundo dizia isso. Isso tá escrito nos anais da história, né? De como ele era bom orador, que tinha a voz bonita, era alto. E Joaquim Nabucco, nesse período em que ele tá indo pra Europa, ele ainda tá muito perdido na vida dele, tá? Quando eu falo perdido, não é isso, porque a gente... A gente passa muito tempo na nossa vida é perdido, Paulo. E eu posso dizer pra você que nem todo mundo se encontra, né? Ao final da vida. E, ainda mais, nem todo mundo se encontra como Joaquim Nabucco se encontrou. Joaquim Nabucco, ele tem a perfeita trajetória do herói. Né? A gente, quando estuda essa... A narrativa... Narrativa, né? Como contar uma história, a gente aprende o que é a narrativa do herói, o arco de redenção do herói, e Joaquim Nabucco, quando ele vira uma causa e ele se transforma numa causa, ele se transforma na causa do abolicionismo, né? Na abolição da escravatura. Ele tem a perfeita trajetória do herói. Então, essa pessoa que pegava a mulher casada, porque pegava, tá certo? que vivia na boemia, que ficava escrevendo poemas em francês achando que estava abafando e não estava. É... 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 Mas, quando ele finalmente foca nas suas questões internas, quando eu falo questões internas, são questões internas do seu país, quando ele começa a escrever em sua própria língua, sobre as questões do seu país, né? A gente costuma dizer que o Joaquim Nabuco ele era sociólogo, antropólogo, historiador, inclusive o dia do historiador, dia 19 de agosto, é dia que nasceu o Joaquim Nabuco, né? É... A gente... A gente... É... Percebe que ele é uma pessoa de humanas e quando ele finalmente foca no seu chão, no seu terreno, na sua história, quando ele escreve o abolicionismo, quando ele faz outros trabalhos, depois mais pra frente na vida dele ele vai fazer outros trabalhos, né? Ele escreve Minha Formação, ele escreve Um Estadista do Império, né? Que é uma biografia do pai dele. E ao fazer uma biografia do pai dele, ele está fazendo uma biografia do Segundo Reinato, da história política do Segundo Reinato, né? É... Aí ele voa. Aí é quando ele finalmente voa e ele é o que é até hoje e pra sempre será. É uma estrela, cara. É uma estrela. Ou seja, essa pessoa... Ele é um rapaz da elite perdido. um bovivã, né? Que fazia direito aqui, que pegava uma mulher casada aqui, pegava outra ali, não sei o quê. E de repente isso, cara. E de repente essa pessoa, né? É... É claro que não é de repente, é uma construção. Mas quando eu falo de repente, é quando ele foca a vida dele numa causa. É... Mas nessa época que ele estava no Chiborazo, foi o frase, ele ainda estava nesse momento aí, nesse momento do... no início da sua trajetória do herói, né? E aí eles começam a namorar e ficam noivos, né? E aí ela... Eles chegam a... Eles chegam a escrever para o pai dele no Brasil, para que façam correr os papéis, porque eles vão casar. E alguma coisa acontece, é... Mais ou menos perto do ano novo, é... Entre 1873 e 1874. E a gente sabe disso pelas cartas do pai do Joaquim Nabuco, que o pai do Joaquim Nabuco escreve para ele. E a gente percebe que o Joaquim Nabuco galanteou alguma mulher, tá? É... E aí o frase termina com ele. E aí eles passam alguns meses na Europa separados, mas depois sim reencontram de novo na Itália, retomam o romance, passeiam juntos, tá? Vão a Genebra, vem o Lago de Genebra. É... Olha, eu amo essa história, porque eles passeiam por várias cidades na Europa, eu fico só... Eu fico imaginando um filme, Paulo, disso. Com o homem gato, com o ator gato, sabe? É... E aí... E aí eles rompem de novo. Uma das razões... Lá atrás, no Tubarão de Alza. No Tubarão de Alza. Come quem quiser, né? Mas eu prazo, ele não conseguiu amarrar e ele não conseguiu amarrar, não. Mas... É... E uma das razões que pergunto de por que esse romance não deu certo, eu consigo elencar várias razões. As pessoas sempre querem uma única razão. Uma única razão você não tem. Você consegue elencar vários motivos. Um dos motivos é a personalidade da própria frase, por exemplo, que não tolerava ser traída, né? Porque era comum que as mulheres naquela época fossem traídas, que os caras tivessem várias mulheres, né? Nesse mesmo sentido, o fato de que ele ainda era muito galinha, ainda pegava muitas mulheres, né? Mas essa é uma das razões. A outra razão, você pode imaginar o que era pra ela de família do Partido Conservador, né? E ele de família do Partido Liberal. As pressões que não tinham familiares sobre isso, né? O disse-me-disse, sabe aquelas coisas assim, mas você viu, você leu no jornal do que Nabucco tá falando, mas também, porque ficam fazendo a caveira da figura. Fuxico. É, não vai dar, não sei o quê. E quando a campanha abolicionista vai crescendo, como eu falei pra vocês, o robo deles durou 13, 14 anos, com muitas indas e vindas, assim, momentos grandes também, sem nenhuma correspondência e tal, mas depois, tempos depois, volta de novo. Quando a campanha abolicionista vai crescendo, né? A partir da década de 80, perigo de morte, né? Porque, perigo de morte mesmo, os abolicionistas estavam prontos pra morrer pela causa, né? E tem cartas dela em que você percebe o medo dela, que ela fica, ela fala, não se arrisca tanto, rolava bala, bala, né? Tiro. Tanto que essa polarização que tem no Brasil atual, no século XIX, o negócio era ainda mais intenso, né? e assim, como isso marcou o romance dos dois, né? Então, vamos seguir aqui adiante, só mais uma foto pra ver o que eu botei daqui mais à frente. Vamos ver. A gente tá só em uma hora e 36, Paulo, eu não sei quanto você quer que eu leve. Legal. O que é esse jornal aqui? Tá, não, esse jornal aqui só pra poder mostrar pra vocês que, além do Joaquim Nabuco, ela teve outros affairs, tá? Ah, ela também era uma tubaroa de asa, então. Também é tubaroa de asa, querida. Bonita e com dinheiro. E rica. E rica. A farsa. Eu sou rica. É. Mas, é isso aqui, essa matéria daqui, é uma matéria maravilhosa. Deixa eu ver aqui o ano de 1887. É uma matéria que diz assim, ó, engana-se quem acha que o Frasa Teixeira Leite ia se casar com um duque de Morena em si. É, ó a matéria de jornal, cara. Nossa, é o caras da época. Exatamente. Foram precipitados as pessoas que acharam que o Frasa Teixeira Leite ia casar com um duque de Morena em si. Aí fala o nome dele, lá, 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 tá? Se alguém quiser procurar depois, também pode falar comigo que eu mostro certinho. Ou seja, além, além do Nabuco, tinha esse duque aí de, de, acho que de Morena em si, ou não sei se eu estou falando certo, mas também tinha o Conde de Chabrol. O Conde de Chabrol tem carta no Museu Casa da Era, tem carta dele lá, tá lá, do Conde de Chabrol. É, é, muito chateado, porque, muito chateado, chateado, muito chateado, porque, parece que, Francisca deu a entender a ele, pra ele, né, de que o Frasa ia casar com ele. E, e eu acho que o Frasa falou pra ele que não tinha a menor intenção de se casar com ninguém. Eu acho que foi isso que ela falou. Por quê? Porque na carta dele, tá escrito assim, porque se a senhora tivesse a intenção de não se casar com ninguém, não teria deixado tal coisa, tal coisa, né? É uma carta dele bem chateado, o Conde de Chabrol. Então, vamos lá, passando adiante. Aí, eu só ia falar sobre os saraus, no século XIX. Eu ia dizer pra vocês que eles eram muito comuns tanto na Europa quanto no Brasil também, inclusive em Vassouras. Tem, inclusive, eu encontrei um jornal também falando de um baile no museu, no museu, que era da era, meu nome, na casa do Joaquim Zé Teixeira Leite, que não era museu coisa nenhuma, nem tinha era, né? Na casa do Joaquim Zé Teixeira Leite, lá em Vassouras, em comemoração ao 7 de setembro, tá? E aí, uma coisa que eu acho muito interessante desses quadros aqui que vocês estão vendo do Jean Berrault, é de que você tem um salão amarelo, onde acontecem as danças, as músicas, e o salão lá no fundo que vocês estão vendo onde os homens depois vão entrar pra conversar, é um salão vermelho. Pode passar aqui adiante pra vocês verem. Bom, o salão, tá vendo, mais amarelado, com cortina amarelada, esse não é do Jean Berrault, esse quadro, ele é do Tissot, tá? James Tissot. Pode passar adiante, ó, molduras douradas, paredes mais douradas, pode passar adiante, onde acontece a dança, tá vendo? Lá no fundo, o salão mais dourado, mais amarelado, e é onde os homens conversam o salão vermelho, de parede, papel de parede vermelho, tá vendo? Que lindo, pulado, é o... É, exatamente a Casa da Era, não é incrível isso? Isso que eu acho muito interessante, é por isso que eu trouxe. É, isso nota que, eu acho, eu acho, tem que pesquisar exatamente de quando seria esse papel de parede na Casa da Era, né? De quando seria, porque eu fico pensando, em que momentos que eles fizeram reforma na casa, né? Mas eu acho, e é algo que tem que se pesquisar para aprofundar, que essa temporada que eles passaram de um ano em Paris, né? Entre 57 e 58, deve ter inspirado o Joaquim Zé Teixeira Leite a fazer algumas reformas em casa, né? E talvez ele tenha trazido papéis de parede nessa viagem, quem sabe? Não sei, teria que pesquisar para ver. Ou mandado encomendar depois, mandado vindo à França, porque como eu falei para vocês, muita coisa chique, ilustrosa, que chegava a vassouras nesse período por causa da riqueza do café. Então pode passar mais uma vez, só para vocês verem, um salão vermelho, mais uma vez. E aqui a gente chega no... No salão da Casa da Era. Eu acho que a gente já está chegando já no último slide ou coisa parecida, né, Paula? Eu só queria falar brevemente antes da gente ir embora, que você falou para a gente não ultrapassar muito de uma hora e trinta, já são uma hora e quarenta. Não, mas depois abri para a pergunta. Tá. Eu consigo falar um pouquinho aqui sobre o testamento dela? Claro, claro. Ah, sim. Se você passar mais adiante, você vai ver mais uma coisa interessante que eu lembrei agora que tem. Uma coisa que eu acho muito interessante que a gente pouco vê nos lugares são as fotos desses empregados da Eufrada. São pessoas importantíssimas para a história. Essa primeira mulher que vocês estão vendo é a Cecília Bonfim. Cecília Bonfim foi uma dama de companhia da Eufrada de Estrela Leite que inclusive viveu em Paris com ela nos seus últimos oito anos. Isso a gente sabe pelo Ernesto Catarino. Por quê? Inclusive, porque como ele pegou essa documentação da época do testamento e de todo esse embrólio jurídico, judicial que teve depois, a Cecília teve que dar alguns depoimentos. e aí ela narra. Ela fala que ela era analfabeta, ela fala que nasceu em 1880 e que trabalhava com a Eufrada já há oito anos. Ou seja, quando que a Eufrada veio e levou essa mulher para a Europa? Foi em 1900, 1922. Lembra que eu falei para vocês que na década de 20 ela ficava indo e vindo? Então, em 1922 ela veio à Casa da Era. A Cecília é filha do Ramiro Bonfim, que vocês estão vendo aqui do lado. Ramiro Bonfim foi escravo da Casa da Era. Ele foi escravo do Joaquim José Teixeira Leite. Então, é interessante, eu estou mostrando para vocês a foto de uma pessoa escravizada que trabalhou no Museu Casa da Era. Depois, ela acabou ganhando a liberdade dele e ele era pai tanto de Cecília quanto de Amélia. Se eu não me engano, tenho que checar essa informação, mas me disseram que Cecília e Amélia eram gêmeas. E Ramiro Bonfim parece que viveu ali ainda nesse terreno da chácara, assim como também outros dois negros, um chamado Herculano e o outro, eu esqueci o nome, eu teria que dar uma checada aqui. E no testamento da Eufrásia, o que acontece? Como eu falei para vocês, Eufrásia não tinha herdeiros, nem descendentes, nem ascendentes, então ela não tinha nem pai, mãe e vivos. Ela só tinha parentes coaterais, primos, sobrinhos, essas coisas assim, sobrinho não, é sobrinho, sobrinho neto, sei lá como é que é isso, que eu não sei essas coisas direito. E aí, o que acontece? Sobrinho de tantos graus, isso é, o filho da prima, é, o filho da prima. E aí, o que acontece? Ela deixa toda a sua herança majoritariamente para três instituições de caridade, o sagrado coração de Jesus, que fica com essas duas chakras, que duas chakras, a chakra da era e a chakra calvê, está certo? E além disso, com as duas propriedades de terra, além disso, com algumas apólices, apólices, né? Ou seja, você dá a terra e dá algum dinheiro também para dar tipo, ou, é isso aqui para você administrar, né? E, só que todas as doações da eufrase tinham, como é que eu posso dizer, condicionantes. Ela sempre doava dinheiro e dizia, mas vai ter que fazer tal coisa. Então, para o Instituto do Sagrado Coração de Jesus, a demanda de que elas fizessem, as freiras fizessem uma escola, um instituto feminino, na chakra calvê, que é essa chakra do lado, aquela que vocês viram ali na imagem, e as freiras podiam cobrar mensalidade, era pago, mas, porém, contudo, todavia, todo ano tinham que ter 50 alunas bolsistas, tá bom? Ou seja, pobres que estudassem lá de graça. Além disso, também doou para a Santa Casa de Misericórdia, aí é a maior doação também. Para a Santa Casa de Misericórdia fazer o valor financeiro, que é a pólice de muitas empresas, e a demanda para que fosse feita um hospital, e para o colégio salesiano em Niterói, Niterói, que é a minha cidade, não sei se tem alguém aqui de Niterói que está ouvindo essa história, o colégio salesiano de Niterói. E o colégio salesiano de Niterói, ele fala, quero não, amor. De boa, valeu. Não, tá legal, tá legal. Por quê, Paulo? Porque tem as condicionantes, né? Para o colégio salesiano, tinha que fazer um instituto masculino, lembra que tinha um instituto feminino de ensino? Tem que fazer uma escola masculina para meninos. E não sei se os salesianos já tinham muito dinheiro, não sei o que foi, Paulo, eu teria até que pesquisar isso. mas condicionado, quer me dar dinheiro para me dar. Agora, condicionado, não. Então, quando a herdeira em última instância é a Santa Casa de Misericórdia. Então, qualquer pessoa que negue a herança vai a sua parte para a Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia. É claro que... Já tem duas aqui falando que sou de Niterói. Ai, que legal. Mas, então, é... é... Eu já até me perdi que sou de Niterói. Vai para a Santa Casa de Misericórdia conforme não é aceito. Ah, sim. Mas, algumas pessoas também, indivíduos, também ganharam uma coisa ou outra. Um migalha, mas ganharam. Quem? Alguns, alguns primos seus do lado por rei Castro, ou seja, do lado materno. Alguns foram beneficiados com algumas coisas, embora o grande montante fosse para essas instituições de caridade. Além disso, o preto, o preto, ele era descrito assim, preto Ramiro, tá? Era assim que ele era chamado. Ou seja, o Ramiro Bonfim ganhou uma casa em Vassouras, tá? E, é... Cecília também ganhou. Tá? Cecília também ganhou, não uma casa, ela ganhou apólices, já foram 30 contos em apólices que ela ganhou. Depois, quando o Ramiro morre, né? Quando o pai dela morre, morre, quem vai morar na casa é a própria Cecília, tá bom? E esse cachorrinho branco que vocês estão vendo no colo da Cecília era o cachorro da Eutrasia, que ela era... Paulo, você lembra de Aristogatas, aquele desenho da Dito? Lembro. É o Frasio, total. Que é uma senhora de idade, já no período Belle Époque, né? Cheia de gatos, só que eu nunca... É só pra dizer... Cachorro. É, não era cheia de cachorro, ela tinha um cachorro, mas assim, quando eu vejo aquela senhora... Entendeu? Eu vejo assim que eu interpreto é o Frasio. É claro que ela morreu ainda mais velha, aquele filme ali como se se passasse na década de 10, 1910, e o Frasio ainda viveu até a década de 30. E aí tem toda uma briga desse... Uma briga desgraçada. Por quê? Porque os parentes do Lato Teixeira Leite vão entrar pedindo nulidade no testamento, alegando que o Frasio estava muito idosa já, muito doente, e que não teria condição, porque o testamento foi feito no dia 30 de agosto e ela morreu em 13 de setembro. E pela situação que ela estava, ela não teria tido condições de fazer aquilo, e aquilo teria sido... Porque, veja, os dois testamenteiros, o que eu falei, os dois irmãos, o Raul Fernandes e o outro Fernandes, eles eram também primos da Eufrásia. Esses primos colaterais do segundo grau, não sei o que, mas eram primos da Eufrásia. Então, eles entram com a ação de nulidade justamente contra esses dois Fernandes, tá? Raul Fernandes que chegou a ser ministro das Relações Exteriores do Brasil, né? Então, você vê que o grau de importância dessas pessoas, a gente está falando da nata, da elite política do país, né? Todos esses aparentados e amigos de Eufrásia, a gente fala de Nabucco, e fala de Eufrásia, e fala de Raul Fernandes, a gente... Olha o povo que a gente está falando. Você está falando de uma aristocracia... de uma aristocracia muito, muito alta, e essa gente toda se conhece, tem casamento, que tem não sei o que, que tem briga política, que tem uma confusão da nada. E uma das coisas que acontece nesse embrólio todo é que tem um juiz que julga improcedente essa ação de nulidade, tá? que os parentes do Teixeira Leite querem declarar nulidade. Mas aí depois descobrem que esse juiz que disse que é improcedente, ou seja, deu ganho de casa para o Raul Fernandes, que ele é parente do Raul Fernandes. Aí os Teixeira Leite falam... Ah! Era uma briga de família e até mesmo envolvendo o Estado brasileiro, né? É, sim. E, ou seja, ele tinha que ter se declarado incapaz, né? Como é que se chama isso em direito? Declarado incapaz? Eu não sei como é se falar disso. Mas é parte dele, ele era parte do... É, como se fosse parte do... É. E aí a família Teixeira Leite entra de novo e aí o negócio vai até 37, Paulo. Até 37 anos. E... 7 e tá bom, da Marquês de Santos de Murovite. Briga-se, mas... Mas o que eu ia dizer é o seguinte, um evento emblemático dessa história é que em 1937, num dia específico, lá em que estavam os advogados da família Teixeira Leite estavam no fórum em vassouras, a população de vassouras descobre que os dois advogados estão lá no fórum tentando justamente fazer a anulidade do fechamento, né? Deve ser mais uma audiência, mais um... A população se junta na frente do fórum pra meter o pau nos caras. Não é pra bater mesmo, era pra linchar. Era pra linchar. A ponto do comércio todo de vassouras fechar as portas, né? E dos dois advogados saírem fugidos num carro de alguém que emprestou o carro, eles saíram fugidos até a estação de trem pra pegar o trem pra ele ganhar de novo. É quase que eles foram escorraçar da cidade e aqui vocês não voltam mais, o dinheiro é da cidade, né? Ela doou pra cidade, é da cidade. E meio que foi isso, tá? Foi isso que aconteceu depois dos 37, e isso acontece. Mas uma das coisas muito interessantes, eu aconselho, inclusive, tem uma matéria na revista Piauí, que já faz bastantes anos já, que é um, acho que é um meteoro chamado Eufrase, mas se vocês pesquisarem na revista Piauí, vocês vão encontrar essa matéria, muito boa, porque é uma matéria que justamente faz uma matéria jornalística, investigativa, sobre o que aconteceu com a herança. Como é que pode tanto dinheiro, avaliado em mais ou menos duas toneladas de ouro, ter se dissipado? Porque hoje em dia, quando você para pra pensar no dia Eufrase, o que ficou? O que é que ficou? E aí, uma das coisas que eu acho muito interessante é o fato... Qual o nome antigo? O nome do artigo. O nome do artigo? Vamos procurar aqui agora. Espera aí. É o que você falou. É um cometa chamado Eufrase? É Piauí, Eufrase, Peixeira Leite. Vamos ver aqui agora. Espera aí, espera aí. Os órfãos de Eufrase é o nome da matéria. Os órfãos de Eufrase. Ah, perfeito. Então, pessoal, que vocês ficarem curiosos aí, porque eu sei que vai lotar de gente perguntando. Então, os órfãos, vocês digitam Piauí, Revista Piauí, Os Órfãos e Eufrase. O que aconteceu com a herança milionária que a namorada de Joaquim Nabuco doou aos pobres de vassouros? Matéria de Marcos Sacorreia. Beleza, né? O fato de ela ser milionária é eclipsado pelo fato de ela ser namorada do Joaquim Nabuco. Do Joaquim Nabuco. E também pegou aí Conde de Chabrol e Duque de Marcos. É, o Chabrol também. O negócio desse aí. Passou o rodo do Chabrol. Chateado. Bastante chateado. Mas desculpa, eu te interrompi que aí tem que haver um valor que ela deixou que sumiu. Basicamente. É, basicamente sumiu. O que a gente pode dizer, um hospital foi construído e inclusive teve um rapaz que entrou em contato comigo que ele falou o seguinte, o Eufrásia é até mais conhecido em vassouros do que a Eufrásia. O que é o Eufrásia? É o hospital Eufrásia Teixeira Leite. Porque ele, quando foi construído, de fato, ele era um hospital de referência nessa região do Vávio do Paraíba Fluminense, tá? Não só as pessoas de vassouros, que se tratavam lá como outras pessoas de cidades próximas. Talvez alguém aqui entre no chat e venha dizer eu nasci no Eufrásia Teixeira Leite porque tinha uma maternidade lá. Eu nasci no Eufrásia Teixeira Leite ou meu pai foi tratado de câncer no Eufrásia Teixeira Leite, tá certo? Foi um hospital muito, muito, muito famoso. Mas, e eu acho que é administrado pela Santa Casa de Misericórdia, que foi ela que construiu, o dinheiro foi dado na Santa Casa nesta condicionante de que fizesse o hospital e fizeram e foi um sucesso. Na década de 50, de 60, tinha um equipamento avançado de raio-x, essas coisas, né? Mas, hoje em dia, Paulo, eu tenho até que ver porque eu não fiz tiro essa área, mas eu acho que o hospital está fechado, eu tenho que ver. E eu não sei se vai ser reaberto ou quando vai ser reaberto, né? Eu acho que a escola também não está funcionando. A escola também. Então, essa escola, o Instituto Feminino, que ficava ali do lado da... funcionou por muitos anos, tá? E depois, ela primeiro se chamava Instituto Feminino Joaquim José Teixeira Leite porque a condicionante de eufrade tudo levasse o nome do pai. Uma das coisas que eu queria... Eu queria um dia fazer um artigo chamado Em Nome do Pai porque tudo que ela... É, porque tudo que ela faz é Em Nome do Pai e... Inclusive, ela nunca chamou aquela casa de casa da era, né? De chácara da era. Sempre foi a casa do meu pai, a casa do Dr. Joaquim, né? Mas é isso, né? A população se apegou a uma característica física da casa e para sempre será e eu acho muito bonito porque foi um empregado que fez aquilo, né? Não foi a elite cafeira que fez aquilo. A era é algo que uma outra pessoa fez, né? De um outro extrato social e que foi o que pegou, né? Já nem sei mais onde eu estava, né? Posso te falar? Só falar uma coisa. Pode, pode. Eu fui procurar o hospital, né? Eu achei dia 11 agora, de maio, eles emitiram um comunicado. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Cidade de Vassouras cumpre o dever de comunicar o novo projeto de restabelecimento total do Hospital Eufrase Teixeira Leite por meio de parceria de gestão estabelecida com o senhor Omar Rezende Pérez Filho e sua instituição op-center negócios. Frize-se que a parceria só foi possível em razão do compromisso assumido pelo nosso parceiro em honrar as disposições testamentárias da Benemérito e o Flase Teixeira Leite e entregar à população o serviço notável conjuntamente a projetos beneficentes. Então, quer dizer, até hoje ainda... Isso, isso, isso é muito interessante. Que bom que o hospital vai voltar, que eles estão fazendo isso. Que bom. porque é, inclusive, algumas questões filosóficas que você pode ficar pensando que é o seguinte, quando alguém morre, o pedido dessa pessoa até quando ele deve ser cumprido? O que é ad eternum? O que é para sempre? Existe o para sempre? Porque a ideia de que o Frase Teixeira é que é para sempre. Aqui no Brasil é curto esse para sempre. Mas na Europa, por exemplo, você tem instituições benemerentes que funcionam... Uma delas, por exemplo, é uma vila que foi criada por um comerciante que era para poder os pobres terem um lugar para morar. O negócio é de mil trezentos e pouco. E ainda funciona. E continua lá. Tanto que até hoje eu usei as atualizações financeiras que eles usam até hoje porque eles têm que atualizar o valor e a mudança de moeda. Eu consegui descobrir o quanto seria hoje o dote da Leopoldina usando a tabela que eles fazem o azul com o Dom Pedro porque eles têm essa atualização. Então, a gente tem coisas na Europa que são mil vezes, são mil anos de fundação, é mil anos e cumprindo desejos. Então, eu acredito que até enquanto ela tenha dinheiro e as coisas elas funcionam. E uma outra coisa que eu acho interessante também é o fato de que ela disse que a escola, o Instituto Feminino tinha que ser feito na casa, na chácara Calvé, que essa chácara caiu do lado e depois virou o nome de colégio Regina Coelho, depois eu acho que virou alguma instituição da Universidade de Severino Sombra e como você falou eu acho que hoje está fechado, eu não sei o que está funcionando ali, mas a chácara da era que era a casa do pai dela, ela disse não se mexa na casa dos meus pais, ninguém podia mexer em nada, ou seja, não era para vender copo, não era para vender prato, não era para tirar a cortina, não era para tirar o tapete, não era nada, não se mexa na casa dos meus pais, inclusive as roupas dela estão lá, está no testamento, e também no testamento, só que é engraçado, só que não mexa, mas também, virou um museu, mexeu para caramba, não, não, o que ela queria que fizesse era o seguinte, ficasse fechada, ou seja, ficasse só limpando de vez em quando, e essas irmãs, elas tinham que anualmente, tem lá estipulado, está no testamento, anualmente, rezar, não sei quantas missas em nome de Joaquim Zé Teixeira Leite, não sei quantas missas em nome da Ana Esméria também, que era a mãe dela, tá, e que ficasse limpando e cuidando da casa, aí o que aconteceu? 1930, ela morreu, acontece isso, né, durante a década de 30, durante a década de 40, essas freiras, elas volta e meia abriam a casa, imagina, volta e meia abriam a casa, uma cação do tempo, volta e meia abriam a casa para alguém importante que é a vassouras, um jornalista, que fala, vocês que cuidam da casa, né, a gente pode olhar um pouco, não sei o quê, aí assim, pode, vem aqui no dia tal, pode vir amanhã, aí marcaram um horário, aí abria e via, né, e foi o próprio Raul Fernandes que com o estudo do patrimônio histórico, né, da época, era o DEFAM, que era o departamento do, né, do patrimônio histórico, é, ele consegue, né, também tem muita força do Raul, imagina, ministro das relações de Teigo, hoje, olha o que a gente está falando, né, ele consegue o tombamento da casa da era, e esse tombamento é muito importante, porque a gente pode ver que várias coisas vão, de fato, tombando, mas o que é tombado fica, né, então, por exemplo, ah, o colégio está fechado, não funciona mais, mas assim, mas o que tem contrato com o governo federal, que é o caso da casa da era, né, fica, fica, está aberto até hoje, né, então, eu acho, esse... Mas é engraçado, porque mesmo, quer dizer, ele continua meio que protegendo o que ela deixou, né, mesmo, a casa continua exatamente igual, inclusive, uma coisa também interessante, que agora está fazendo o doutorado em sociomuseologia, né, e a sociomuseologia, ela fica se questionando muito dessa história da elite, que é contada no Brasil, porque a gente sabe, né, a gente sabe que poder e memória andam juntas, e não tem exemplo melhor do que o Museu da Casa da Era para exemplificar que poder e memória andam juntos, né, inclusive, que você conta a história da memória do poder, né, sim, é isso, é o que é guardado, né, é o que é... Sim, sempre é a memória do poder, é o material, né. Exatamente, então esse é um exemplo emblemático, né, então não estamos fugindo do padrão, né, mas uma das coisas que a sociomuseologia fala é de como a gente pode revisar isso, de como a gente pode trazer a memória daqueles que foram invisibilizados, por exemplo, eu mostrei para vocês, Cecília, mostrei para Guido, falei do cara que a Era, que talvez seja um português, a gente tem que pesquisar melhor, que era o Manoel Rebello, né, Manoel Laceva Rebello, e isso pode ser feito dentro do Museu Caradaera, e eu acredito que pode ser feito dentro do Museu Caradaera, muito inclusive pelas beiradas, quando a gente fala pelas beiradas, é por ações educativas e tal, porque, assim, mudar a exposição, né, a exposição, mudar a casa, além de ser mais difícil, a gente sabe que é mais difícil, por exemplo, os vários aí, pelo mundo dos museus, quase sempre as mudanças chegam pelas beiradas, né, pelas franjas, mas, além disso, há um pedido no testamento, há um pedido de uma afinada, de uma morta, que fala, não mexam na casa dos meus pais, né, então eu posso imaginar, inclusive, como deve ser difícil, inclusive, mudar até mesmo as coisas dentro desse museu, porque esse museu existe, por razões históricas, porque você está mostrando uma casa senhorial, está mostrando como é que era parte da história do Brasil da elite cafeeira, né, mas você também está atendendo a um pedido de uma afinada no testamento, não mexa na casa dos meus pais. É, mas não é só isso, é que, às vezes, nessa ânsia de se mostrar os invisíveis, você acaba criando também anacronismos, né, porque... Não, mas dá para fazer direitinho, viu? Dá para fazer. Mas, assim, você não vai desmontar a sala de jantar para colocar os escravos que... Sabe, é isso que eu estou falando, entendeu? É uma casa, museu. É um museu casa, é. Estão ocupados pelos móveis da época, quer dizer, você vai desmontar uma coisa. Aí não se transformaria mais num museu casa, seria um outro tipo de museu. Seria outra tipologia, seria outra coisa. Seria outra coisa. É por isso que eu acho que a construção de anexos ali seria muito interessante, todo esse trabalho de educação museal que pode ser feito seria muito interessante, sabe? Inclusive, que mais uma vez, pensando no fantasma, o mesmo na casa dos pais... a ausência dela, ela é mais presente do que a presença dela. Exatamente. quem ocupava a casa na época que ela não estava, os longos períodos que ela não viveu na casa? Ramiro, Ramiro, Manuel da Silva Ribeiro. É muito interessante isso, porque essa casa foi muito mais a casa desses outros, desses invisibilizados, do que dela. Eu acho que tudo isso é muito interessante. Eu gosto muito desses assuntos. É, eu acho que tem que, mudando o discurso, a questão do educativo pode entrar muito nessa... ajudar, de alguma maneira, nessa nova maneira de se olhar a casa. Enfim. E, bom, quer responder algumas perguntas? Vê aí o que apareceu por aí. Vê aí o que está acontecendo. Não, ainda não. Não, teve assim. Muita coisa você viu, tipo, qual era... Eu não vi absolutamente nada. Signo. Você respondeu o signo. Ah, Ares e Joaquim Nabucco, o Leão. Ó, pergunta. Os documentos referentes à Casa da Aérea e às atividades sociais e comerciais da Eufrase estão disponíveis na internet? Não, infelizmente. Isso está ótimo. Então, lá na Casa da Aérea, tem que ir lá. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode pensar também de projeto, né? De digitalizar o acervo arquivístico. Porque o acervo museológico, vocês viram que está digitalizado. Vocês não viram? Está bacana. Então, esse projeto já foi feito. Acho que agora o empenho é no acervo arquivístico. Eu, que sou historiadora, que gosto de papel e documento, é o que eu mais quero. Eu gosto muito mais do papel e documento do que do vaso, do que da mesa, né? Agora, eu não posso falar do vestido, que o vestido eu amo. também tem gente que prefere porcelana, tem gente que prefere poto. Mas eu gosto de ver o testamento. Agora, vem cá. Você já foi lá no Museu da Casa da Aérea. Você conhece o acervo do museu? Então, por exemplo, fotos da Eufrásia, álbuns de carta de visita, essas coisas, tem lá algo? Tem só aquilo que eu te mostrei ali. Pouquíssimas. E isso é muito interessante, menino. Mas é que estranho, né? Uma pessoa aí, jogaram fora. Estreio, né? Olha, eu fico tentando imaginar. Sete anos, notando pelo testamento. Eu imagino os parentes rasgando o foco com ódio. O quê? Não, mas o dela, é isso que eu estou falando. O que tinha dela. Ah, sim. Pois é, mas eu acho que estava em parida. Onde que deu o recheio disso tudo? Foi tudo vendido. A Casa de Paris, tudo que tinha lá foi vendido. Ah, sim. A Casa de Paris, tudo que foi lá foi vendido. Né? Sim. Os quadros, os tapetes, tudo. Joia. Mariana Ribeiro foi atrás de várias coisas, viu? e ela chegou a ir atrás de pessoa mesmo. Tipo, oi, sua avó comprou. Foi? Foi. E eu gosto de gente assim. Gosto. Sua avó comprou, eu vi aqui pelo espólio de não sei o que lá, que sua avó comprou um colar de Ocada Teixeira Leite no ano de 1934, num leilão. Então, essas coisas não tem nada. Tipo, joia, não ficou nada, a posteridade. Isso não, isso não. Agora, uma coisa que me impactou na Casa da Era é o fato de eles terem mandado refazer em algum momento, talvez na época do IFAM, os papéis de parede. Lindo, né? Na época do IFAM. Pois é, e aí ficou aquela coisa da recriação, e não aquela que tem aquele interdito, a partir do arquitetônico, de não, se não tem mais, tem que se mostrar, tem que ter a diferença entre... Agora, eu não sei se você reparou, que eles deixaram umas janelas. Sim. São muito discretas, muito discretas para não impactar a sala, mas tem umas janelas para você ver o original, né? E aí tem a recriação deles. A cópia. É, a cópia, né? E é bem impactante, porque você olha, você vê esmaecido o antigo. Isso. E o novo mais vivo. Mas é muito perfeito, é muito... Trabalho incrível, né? Muito. Muito. Eu fiquei besta. Bom, pessoal, está tudo quietinho aqui, tem umas 300 e poucas... 300 pessoas me vendo, Paulo. 300... A gente chegou a quase 400 pessoas no canal. Por isso que eu deixei você falando. Marão de asa. Adorei outro, meu Deus. Ainda existe o antigo Hotel White? Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Olha, o Hotel White existe. O Hotel White era um hotel, eu acho que era o Oeste da Tijuca, né? Ele era um hotel onde eu... A Oeste da Tijuca era uma área, no século XIX, de veraneio, assim, né? O pessoal subia, passava alguns dias lá, desse, é como se fosse ir à serra, né? Mas era ali na Oeste da Tijuca, dentro da cidade mesmo, né? É claro que demorava uma hora, assim, para chegar, porque você vai de carreira, você vai de cavalo, né? Não é igual hoje, você chega lá e 20 minutos de carro. E era onde ela, em 84, quando ela veio ao Brasil, né? Para acompanhar a campanha do Joaquim Nabucco, a deputado, ela chegou a passar umas noites com o Joaquim Nabucco lá, né? Eles se encontravam lá, o negócio ficou quente lá. Agora, o Hotel White existe até hoje, aí eu teria que ver, porque, assim, a Neuza Fernandes... Fernandes. Neuza Fernandes fez esse livro daqui, que é Eufrase Nabucco, que é muito interessante, porque ela traz muito dessas fotos. Todas as cartas de Eufrase que estão na Fundação Joaquim Nabucco, ela traz aqui a foto da carta e a transcrição do lado. E, além disso, ela traz foto do Hotel White, do Hotel dos Estrangeiros, e aí tem essa casinha do Hotel White. Agora, eu não sei se essa foto dela que mostra essa casinha é algo que ainda está lá em pé, ou se é algo que ficou até 1997. Eu teria que ver, tá? Mas está aqui nesse livro. Eu não vou conseguir procurar agora para mostrar, porque, senão, já são duas horas e nove aqui de Itlwai. Mas fala, boa noite. O livro Senhora foi inspirado na Eufrase? Então... Outro mito? É porque, assim, esse é um mito que, inclusive, já disseram que eu fui culpada de disseminar. de disseminar. Uau! É. Mas é porque é o seguinte, há algum lugar que fale, algum pesquisador sério que fale que o livro Senhora foi inspirado em Eufrase? Ou só a louca da Eneda falando aqui? Só a louca da Eneda. Se você for procurar, se você for procurar em literatura, autor de literatura, alguém que faça esse match, você não vai achar. Porém, contudo, todavia, você tem algo que é conhecido, que foi a disputa entre Joaquim Nabucco e o José de Alencar, a rixa que eles tiveram. E, no período que Joaquim Nabucco começou a namorar Eufrase, foi justamente o período que o José de Alencar começou a escrever Senhora. E quando... E o que é Senhora? É óbvio que a história não vai ser a mesma que também o cara. Primeiro que ele está fazendo... É uma obra de arte. Claro, porque é uma ficção. É uma ficção e é uma obra dele. É uma obra literária, inclusive, de peso. Eu amo, Senhora. Amo. Então, é óbvio que ele não pode ficar só na picuinha da... Mas, assim, quando você pega a personalidade da Aurélia, a Aurélia Camargo, é o caso. Parece muito essa pessoa que sabe mexer com dinheiro, é essa pessoa que é altiva, que faz o que quer e que tem um boy de luxo. E é essa a crítica do José de Alencar, que estaria querendo fazer com o Joaquim Nabucco, de que ele era um tipo um boy de luxo. E, na verdade, não. O cara estava realmente apaixonado por ela. Ele não estava só atrás de ele. Então, ele estava apaixonado por ela porque as pessoas acusavam. e o Nabucco agora? Atrás de dinheiro. Deixa eu falar uma coisa. Eu achei um site que é o da Brasileira Fotográfica. Lá tem uma página só sobre o Theo White. Fala que ele foi tombado em 79. Então, vai em pé. Parece que ainda tem. Só que eu encontrei várias fotos, inclusive do Nabucco, com as teixeiras... Mostra, menino. Mostra, menino. Quero ver isso agora. Não tenho como. Não tenho como. Compartilhar. Você vai compartilhar isso agora. Quero ver isso agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei. Peraí, deixa eu parar de compartilhar o... Deixa eu ver se eu... Quer que eu tire daqui? Eu posso tirar. Não, não, não. Não é o teu. Deixa eu ver se eu... Compartilhar tela. Eu posso baixar aqui, ó. Muito lerdo com essas coisas aqui. Parar a tela, não. Aqui, ó. Tem parar de compartilhar. Quer que eu aperte esse botão? Parar de compartilhar. Não, não vai com você. Deixa eu ver aqui o negócio. Peraí, calma. Calma. Muita calma dessa hora. Calma. Muita calma dessa hora. Streamiar, tela inteira. Vai, tenta a tela inteira que aí você coloca na tela. A gente vai ver as coisas. O WhatsApp está aberto. Pronto. Foi? Foi. Dá para ver. Aí tem essa. Mas é o hotel White? E, ó. Maria Rita Passos. Teixeira Castro. Teixeira Castro. Será que pode ser? Não, Teixeira Castro. Está vendo? São esses nomes aí que... Até Joaquim Nabuco. Perfeitamente, Joaquim Nabuco. Perfeitamente ele. Tem que ver o ano da foto. Estou vendo até a asa aqui do tubarão do lateral tirito. Olha só. Vê qual é o ano da foto para mim. 1904, acho que é. É. Então, não é Eufrasa. É Eufrasa do Estado Brasil em 1904. Entendeu? É fácil de ver. Em 1904, a Francisca também está morta já. Né? É. Então, não pode ser. É, mas pode ser uma prima de prima. Mas era um ponte, né? Era um... Sim, o hotel White era um ponte. Assim como o hotel dos estrangeiros também. Ah, o hotel dos estrangeiros que fica no centro, mais de mais do centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela ficou escondendo o hotel dos estrangeiros. Ah, o coisa está... O Alex está lembrando que... Para lembrar que Tijuca, no caso, é o Alto da Boa Vista. Boa Vista. Ah, aqui. Se é verdade... Essa daqui eu achei legal. A Joseli quer saber se é verdade que as crinolinas façam de pegar fogo. Parece que tivesse um piromaníaco, né? Não, mas sabe o que é? É porque, assim, tem algumas charges... Porque, assim, a gente sabe que o homem gosta de falar mal de mulher, né? E aí, o canal da Pauline Kistner, né? A modista do desterro, é muito bom, gente. Eu te aconselho demais. E ela tem vários desses vídeos que ela desmistifica, várias dessas coisas, né? Mas tem algumas charges que ela traz, que são charges satíricas, né? Que os homens estavam querendo dizer, olha aí, a mulher não passa na porta. Aí tinha a mulher encalada na porta. A mulher não entra na carruagem. A mulher chega perto da lareira e aí o fogo da lareira pega na saia, na crinolina, pega fogo. Mas, assim, o único caso de que eu vi... Essa ideia das cartas, eu vou responder. Calma aí. O único caso... O único caso que eu soube de alguém pegando fogo na roupa, não era nem uma crinolina, era só uma saia mesmo. E foi uma bailarina, né? Uma bailarina em Paris estava... Sabe os refletores que ficam no palco? Na boca do palco, ali embaixo, né? Que são lâmpadas, né? Que são refletores. Na época era lamparina, né? Era fogo, né? Era lamparina. Era fogo. E aí a bailarina com aquela saia de tule dela, não sei o que, chegou perto, pegou roupa... Tule, né, cara? Pegou fogo no tule, pegou fogo em tudo. Tem charge dela pegando fogo e essa bailarina morreu. Que horror. Mas o resto... Mas crinolina pegando fogo... Mas não é coisa que, tipo... Não, e a culpa não é da crinolina. A culpa é de uma saia longa. Se tiver... Eu, se tiver com uma saia longa e chegar perto de uma lareira, eu tomo cuidado, entendeu? Eu, hoje. Né? A culpa é de uma saia longa. Mas, então, essa aí das cartas. Então, lembra que eu falei pra vocês que o Ernesto Catarino traz as duas vertentes dessa lenda? De que ela teria mandado o Raul Fernandes, o textilamenteiro, queimar as cartas? As cartas ficavam lá em Paris. E a outra história que aparece é o seguinte. Carlos Lacerda, aquele que era da UDN, jornalista da UDN, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, que é da família Werneck. Carlos Lacerda. Ah, vem bomba por aí. É. Carlos Lacerda, que era da família Werneck. Ou seja, de cafeicultores da região do bairro do Paraíba, né? E eu quero, eu quero, Paulo, que você veja a linha histórica, conservadores, escravocratas da família Werneck, da família Fichera Leipo, Reis Castro, blá, 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 esse povo que chega no Rio de Janeiro e mata ele. Não, que vira, que se transforma em UDN, que se transforma em arena, que se transforma no quê hoje em dia? Não vou nem dizer. Mas aí, só para continuar, Carlos Lacerda disse que em contato com, ai, o branco que me deu agora, o fundador da Fundação Joaquim Nabucco, o que escreveu Casa Grande Cezala, Gilberto Freire. Carlos Lacerda disse que, como Gilberto Freire era um fã de Joaquim Nabucco, óbvio, ele fez, inclusive, a Fundação Joaquim Nabucco. Em todos os seus livros, ele citava Joaquim Nabucco, todos. Até em livro de ficção, ele citava Joaquim Nabucco. Joaquim Nabucco era até personagem, aparecia. E o Gilberto Freire teria implorado ao Raul Fernandes para que não permitisse que o caixão da Eufrada fosse forrado com as cartas, que teria sido pedido dela. Mas aí eu acho já que é o Carlos Lacerda inventando história. Carlos Lacerda inventando história. Ah, ele era bom. Mas assim, mas então existem essas duas lendas, ou de que ela mandou queimar, ou de que ela teria mandado forrar o caixão e ela teria dormido por cima, dormido, ficado por cima das cartas. Eu acho que o muito mais provável, até porque parece que as cartas estavam em Paris, é que tenha sido mandado queimar. Mas é claro que no meu romance, eu, porque aí é romance, aí eu gosto de ficar elaborando, ai, será que foi no caixão, será que não foi, não sei o quê, porque a história do caixão é uica, é furta, né? Deixa eu perguntar uma coisa, é engraçado, todo mundo gosta daquele outro retrato dela com fundo vermelho, realmente ela tá lá numa posição linda. Mas eu achei tão, eu fiquei impactado com outro retrato, eu acho que talvez porque eu não fez, que eu não sabia que existia, e que ele é muito maior do que a... Enorme. Pequeno, né? Você vê nas capas dos livros, eu achei que era um grande trabalho, né? Não, é um trabalho pequeno. E aquele outro, só que lá era mais, tá mais jovem, né, daquele primeiro. É, você sabe que também há uma dúvida, primeiro que não há autor ali, né? A gente não sabe a autoria, no azul, tá? Segundo que a gente também não sabe data, não tem nem autor nem data. Mas especula-se que ela parece jovem na imagem. Não sei por que especulam isso, tá? Porque tá muito parecido com o outro. Pois é, mas especulam isso, não sei quem especula. Porque não temos nem autor nem temos data. Pela roupa, cara, eu olho a roupa, vou ser uma luz aí, tá bom. Pela roupa, me parece mais ou menos o mesmo período histórico do outro. Me parece 1880, 1870, pra mim parece 80. E outra coisa, ela tem um leque enorme de pena de avestruz. Avestruz, eu estou imaginando uma avestruz correndo. De pena de avestruz, que era muito comum na década de 70 e 80, tá? Esse leque de pena de avestruz. E um pouco menos comum do que na época que ela era adolescente, né? Então, e também já ouvi gente dizer que era muito comum também fazer quadros com o seu rosto um pouco mais jovem, né? Então, assim, eu não sei se é ela adolescente. Eu acho que pode ser ela... Com roupa da década de 80, já na década de 80, né? Talvez com o seu rosto na década de 80, que eu não sei quem tentou, que ela parece adolescente ali, tá? Ou então com alguém que tentou deixar ela um pouco mais jovem. Mas, assim, eu olho ela nesse quadro aqui e pra mim ela tá maravilhosa com 37 anos de idade. Mas pra mim não parece que tem 37, não parece. E olha que não tinha Clinique, não tinha Dior, não tinha nada. Não tinha a cirurgia estética. Mas parece ótimo. Inclusive nesses depoimentos que a gente vê ali do Ernesto Catarino, todo mundo fala, que senhora bonita. A pessoa fala, que senhora bonita, bonita, bonita. Ó, tem a Maria S. Miel aí, tá perguntando se... Quantos anos tinha irmã de Eufrásia? Quantos anos tinha irmã de Eufrásia quando morreu, né? Ela nasceu em 45 e morreu em 99. Conta aí pra mim que eu sou ruim. Ai, eu li, tô precisando disso. Peraí, eu tô aqui com... Eu tava ouvindo as outras perguntas. Eu sou de humanas, peraí. Que é? Deixa eu abrir aqui. 99 menos 45. 54 anos de idade. Mais ou menos, tá? Porque aí tem que ver o mês que nasceu, que morreu, né? Que aí ou é 53 ou é 54, tá? Mais ou menos nessa idade. Eufrada não. Eufrada foi até 80, tá? Mas a gente tem que lembrar que Francisca tinha um defeito físico, né? Ela não percebeu pessoa, né? Com deficiência. Agora eu acho assustador, assim, porque... Não vou nem falar. Não, é gente querendo veneno aqui no canal. Mas não, eu vou colocar aqui na grande. Não, por causa do... Li o romance da Eneida. É lindo. A mulher e a casa. A mulher não está mais aqui, mas a casa. A Eneida pode ser, exatamente. Não, é gente maldosa. Por causa de entrevistas anteriores com outras pessoas que falaram algumas babais. Ah, tá. Entendi, entendi. Tem um monte de gente falando que vai conhecer a casa da era. Um monte de gente mais rápido que a gente fez a conta. E ela faleceu aonde no final das contas? O Anderson está perdido aqui. Ela faleceu em Copacabana ou na Glória? Na Glória. Ela tinha terrenos em Copacabana, tá? Mas ela não tinha casa em Copacabana, não. Ela tinha só terrenos. E depois, eles, durante a época do inventário, né? Eles foram roteados, foram vendidos. Na verdade, quando ela morreu, o roteamento já tinha sido feito e um terreno já tinha sido vendido já. Quer dizer, ela estava ficando para vender, não era aquela coisa de que... Sim, sim. Não, ela não ia morar em Copacabana, não. Talvez, se fosse viver até 90 anos. Porque Copacabana, nesse período, estava... Estava começando a ficar chique. Começando ainda. O chique, mas o chique nessa época, na década de 30 ainda, 20, 30, ainda era essa região aí. Glória, Flamengo, Botafogo. Flamengo, Botafogo. Ou até mesmo aonde ela já teve casa, quando ela era mais nova, né? Na Rua das Laranjeiras ali. Então, ela morreu nesse apartamento da Glória. E esse apartamento da Glória, ele era alugado, tá bom? Ela estava no hotel dos estrangeiros. Eu li isso no Ernesto Catarina. Ela estava no hotel dos estrangeiros, muito doente, cada vez mais doente. E uma pessoa que foi entrevistada, tá? Disse que naquela época não era de bom tom nascer ou morrer em casa de saúde ou em hotel. E aí, ela alugou um apartamento meio que para morrer. Que horror! Agora, tem uma pergunta interessante. A Josene, ela está perguntando quais são as bolsas e moedas que ela operava na Bolsa, não. Ela operava na Bolsa... Da Rússia, do Congo Belga, de não sei das quantas. Tinha ação aqui no Brasil. Então, em várias moedas, né? Mas essa parte financeira dela, eu pouco sei ainda. Eu não sei dizer quando que ela começou. Porque, por exemplo, foi logo que ela chegou em Paris? Ou demorou um tempo? Eu não sei. Quem sabe isso é coisa que aconteceu mais para frente na vida dela? Ou desde sempre teve? Eu não sei te dizer. Eu imagino que deve ser assim. Rola há muito tempo, porque é tanto dinheiro. Fez tanto dinheiro que eu fico pensando. Pô, uns 40 anos fazendo isso? Ou será que ela conseguiu fazer isso em 30 anos, 20 anos? Eu fico pensando. Eu imagino uns 40 anos. Qual seria esse momento que ela entrou, né? Mas, de qualquer maneira, ela não só entrou, mas, como ficou bem claro, e esse livro da Miridan e da Ciazinha Emancipada mostrou, elas, inclusive, têm pesquisa em cima de balancete, de ter informação fidedigna parada por documentação de que a Eufrásia aplicava na Bolsa em mais de não sei quantas moedas. Eu acho que ela chegou a aplicar cerca de 10 moedas. E, assim, ela tinha uma visão estratégica que, ela já prevendo a Primeira Guerra Mundial, ela comprou o carregamento de anil da Alemanha porque ela sabia que ia faltar anil no mundo. Quando tivesse a guerra, quer dizer, não era uma pessoa... Mas a pessoa que mexe com esse tipo de especulação, ela tem que estar ligada nessas coisas mesmo, senão ela perde dinheiro. Então, é assim, é escrito... Não deixa de ganhar. É, a própria Cecília fala que ela lia muitos jornais, escrevia muitas cartas, comunicava com muitas pessoas, ela estava lá, não tem nada. Porque ela estava querendo fazer dinheiro, né? Claro. Bom, Eneida, você tem mais alguma consideração? Considerações finais? Além de... Eu sei. Cobrando, falando assim, você estava divulgando o teu canal, mas faz tempo que você não faz vídeo novo. Eu sim. Eu senti, assim, uma leve cobrança, assim. Eu sei. Mas é porque, olha, quando eu falo assim que a minha vida está desorganizada, sou eu que estou desorganizada, entendeu? Eu quero mudar isso, sabe? Mas é sério, assim, eu estou mentalmente desorganizada, entendeu? Estou querendo mudar isso na minha vida. Mas... Vou voltar a fazer vídeo, sabe? Tem vezes que eu fico duvidando de mim, Paulo, que eu fico, ai, será que está bom? Será que eu falo sobre isso? Será que eu não falo? Aí eu fico, às vezes, querendo me esconder. Ai, vai ter gente criticando, não sei o quê, lá, lá. Às vezes, eu fico assim, sabe? Olha, você só critica... As pessoas só criticam quem faz alguma coisa. É, eu sei. Eu sei. Aí, às vezes, eu fico querendo me esconder e sumumo, sabe? Aí as pessoas falam, não sou eu, não, eu amo você. Aí eu fico, ai, gente... Mas eu vou voltar. E tem tanto museu aqui em Portugal que eu posso mostrar, sabe? Tanto museu que eu posso mostrar, tanta coisa... Pô, senão, quando o senhor vem aqui? Você já foi, hã? Quando é que o senhor vem aqui de novo? Não sei ainda. Mas, olha, o museu que você tinha que mostrar, isso dá um belo vídeo no seu canal, é um museu maravilhoso, que é o Museu do Traje de Lisboa. Eu mostrei, esse eu mostrei. Mas você foi lá, fez passeio? Eu fui, fui, fui. Ah, não, eu não entendo. Tá lá. O pessoal reclamou. Filma muito rápido. Ah, mas... Filma muito rápido. Ficou mexendo a câmera. Você não para, quer, tu quer essa câmera, eu quero um detalhe de x... Não vi direito, não vi direito. Ficou filmando rápido. É, é. Eu também passo por isso. As pessoas acham que é, tipo, a qualidade tem que ser, tipo, um fantástico, assim. É, né? A Rede Globo filmando. Você tem que fazer história, é... Isso aí, meu celular não tem espaço, cara. É só foto de filho dentro, foto de gato, entendeu? Aí tem que ficar apagando o negócio, botando na nuvem, no drive, pra poder filmar o negócio. E aí o Google fica mandando notificação. Isso tá quase... Aí, não, eu vou criando e-mail, eu vou criando novos e-mails, pra poder colocar o outro drive. Ah, eu também, gente, ainda, Sal. Eu também. O problema é chegar no caso que eu tô, que eu já não sei aonde tá o quê. Você também. Você também. Aí eu me perco, eu não fiz o vídeo, aí eu... Cadê, galera, Madalhão? Bom, gente, então vamos esperar que logo saia o livro da Eneida impresso novamente, porque um monte de gente tá chorando aqui. Mas como? Eu preciso de uma editora. Paulo, fala com a sua editora. Fala que eu sou maravilhosa. Gente, imprime o livro dessa mulher, porque eu não tenho editora, entendeu? Você tem que dizer isso. Você tem que dizer, gente, o livro dessa mulher ia vender que nem água. Fala aí com a sua editora, com os seus contatos. mexe com os seus pauzinhos aí. Que aí eu coloco. Vai começar um emotite, deixa eu sacar. Isso. E aí, Paulo, quando é que vai te dar, hein, nego? Não, e eu tenho um outro... O Paulo não tá ajudando nem a ele mesmo, ultimamente. E eu tenho um outro que as pessoas me cobram, que é esposa à venda, né? Que eu fiz alguns vídeos no meu canal, né? Que eu peguei de um livro do Thompson, né? O Edward Thompson tem aquele costumes em comum e um dos capítulos do livro é a venda de esposas, né? Que era uma prática que tinha na Inglaterra no século XVIII, no início do século XIX, e de que eles vendiam as esposas no mercado de animais, né? Eu criei uma ficção em cima disso, né? Eu não imaginava, Paulo. Eu não imaginava um número de gente que falou, cadê o livro? Pelo amor de Deus, eu preciso ler. Eu quero uma série Netflix. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é lá. E eu fico assim... Ele até está pronto, mas ele é pueril no que eu fiz quando era novinha. É, o problema é que assim, eu estou começando a pensar na ideia de criar a minha editora para publicar alguma coisa, porque... Esposa à venda vai estar lá. Mas assim, as pessoas amaram. Eu tenho que publicar. Elas perguntam que eu tenho esposa à venda. Mas esse você já tentou fazer pela própria Amazon? A esposa à venda, não. Ainda não, ainda não. É isso que eu estou te falando. Eu não considero ele terminado, entendeu? Eu teria que revisar ele. Eu teria que revisar. Mas eu li para as pessoas um capítulo que eu gosto muito, que é justamente o final, né? E as pessoas ficam frenéticas. O que eu gosto muito. É assim, Paulo, eu tenho alguma coisa... Você começa o livro pelo spoiler. É. Oi? Eu tenho alguma coisa que as pessoas gostam de mim, eu não sei o que é. e é isso. Mas assim... Eu tenho que continuar com 352 pessoas aqui, deixa eu ver. Mas é, gente... Tem alguma coisa em mim, eu não sei o que é. Mas... Mas eu queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa cheia de falhas, entendeu? Que eu às vezes duvido de mim mesma, às vezes eu sumo, mas eu amo vocês, gente. Elas às vezes têm umas crises assim, gente. É, total. Que bom. É bom ter crise. É bom ter crise. Eu tenho muitas. Eu não consigo ter crise pelo teu tempo. É bom... É que você tem dois filhos para criar. Também tem isso. Tem dois filhos. Não, mas eu tenho que voltar, eu tenho que voltar para o trabalho, cara. Porque quando você volta para o trabalho, está fazendo doutorado, tem filho, você não tem tempo para ficar criando caramiola. É, também. Tem que voltar para o trabalho. Então tá bom. Eneida, foi um prazer que o canal está aberto aqui para outras... Outras lives... Bora. Coisas e a gente... Quer fazer sobre moda. Bora, bora. Tinha que chamar também a menina lá do... A Pauline, a Pauline. Agora ela acabou de... Ser bebê. É, menino lindo, cara. Você ouviu? Logo, logo, espero que ela comece a fazer também. Colocar roupinha de bebê. Ela vai fazer. Sim, sim, sim. Ela vai fazer. Vai, vai ficar lindo. Então, gente, obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Eneida, pelo teu tempo, pelo teu... Um monte de coisa que você ensinou hoje para a gente. E por falar dessa pessoa tão diferente, né? Dessa figura. Eu fico imaginando quantas outras como ela não deve ter tido e subiu. Sim. Então tá. Muito obrigado. Beijos. E aí acompanha a Eneida lá no canal dela. No meu canal. Mas tem um vídeo novo. Fala de novo. Poética dos museus. Pode botar o Eneida Queiroz ou Poética dos museus. Tem um vídeo novo que eu postei lá que eu gravei no Museu Casa da Era sobre os saraus. Tá certo? Tá lá. E esse do traje também. Esse museu é maravilhoso. O museu do traje tá lá também. É uma maravilha. Eu fiz uns vídeos da Disney. O povo gostou também. Ah, o da Disney eu vi. Esse da Casa da... É mais novo. É mais novo. Ah, então tá. Eu vou ver. Então tá. Um beijo, Eneida. Um beijo pra todo mundo. E quem é que são paulo? Eu espero vocês a semana que vem, sábado, dia 27, às duas horas. Tem ação com crianças lá na Livreira Cultura da Paulista. E as 16 lançamento do Disputa dos Gigantes e Outros Contos de Fadas Celtas. Tá legal? Comigo e com a Adriana. Então, um beijo pra todo mundo. Obrigado, Eneida, novamente. e até mais. Beijo.